Pouca pressão. Quais são as ideias? Quem são? Até eu ia começar. E antes, até de iniciarmos a fala, eu quero deixar muito claro que, até antes de ficar sócio no São Paulo, eu já era muito amigo de um deles, o Fábio. Vocês já devem... Quem acompanha o canal direto, normalmente a gente menciona o Fábio. Quando eu aposto alguma coisa em dinheiro, aposto dinheiro dele. Obviamente que eu não tenho acesso a esse dinheiro, mas eu aposto. Mesmo assim, então, nunca apostem comigo. Então, vamos começar. Já é... Fábio, pode começar você aqui, gente. Já é. Vocês querem falar o seu... Podem, mas sim. Podem, mas sim. Podem, mas sim. Podem falar muito. Falou agora o que ele falou. Só você não vai falar. Então, manda mal. Vamos lá. Obrigado, Bangana, Gabriel, Aleia aí pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É só me apresentar. Meu nome é Fábio Machado. Sou sócio de São Paulo desde 2009. São Paulino de Berço. Sou neto de um falecido conselheiro italício, Willy. Sou engenheiro de produção, formado na Escola Politécnica, trabalho no mercado financeiro. Já atuo na política do clube há algum tempo. Acho que desde 2020, quando eu fui candidato ao conselho pela primeira vez pelo grupo Nova Força. Desde então, tenho uma participação política bastante forte no clube. Atuei bastante contra as duas tentativas de golpe da atual gestão, realizadas ali em 2021 e 2022. Felizmente, vencemos em janeiro, perdemos no ano de setembro. Acho que a gente vai falar um pouco disso aqui no decorrer da conversa. e tento ajudar o São Paulo como posso. Não sei jogar bola, sempre fui muito ruim desde criança, sou São Paulino fanático, sempre no Morumbi, sempre em jogos de visitante. Como eu não posso ajudar mais do que isso, decidi ajudar na política para ver se a gente consegue fazer uma diferença de alguma forma. Obrigado aí de novo pelo espaço. Bom, obrigado pela oportunidade e a confiança. Meu nome é Caio Forjás, tenho 46 anos, sou advogado, atualmente sou membro do Conselho Fiscal de São Paulo, fui o candidato mais votado. Para conseguir ingressar, tive que entrar com ação judicial, porque na campanha para o Conselho eu fui bastante contundente nas críticas à gestão anterior. E quando eu me inscrevi, me surpreenderam com uma negativa a minha candidatura. E como eu sou advogado, combativo desde criança, falei não, não vou deixar. E fui para cima, entrei, consegui eliminar, consegui ser o mais votado. Venho fazendo tudo que eu posso dentro das limitações que me são impostas no Conselho. Desde que eu entrei, já criei alguns tumultos nas reuniões, mas sempre em prol do São Paulo, buscando a fiscalização, tentar aumentar a democracia, tentei dialogar com a direção, buscar informações sobre os contratos. A gente, infelizmente, não recebe os contratos de futebol profissional, as informações são limitadas. E isso me motivou mais ainda a me candidatar e tentar trazer uma nova voz para o São Paulo. Eu me juntei com o Fábio, com o Eduardo, que são pessoas que eu confio. E a gente quer, em suma, elevar o nível do Conselho Deliberativo, trazer o debate e melhorar o São Paulo, porque, apesar do título, a gente sabe que a condição financeira é muito complicada. E estamos aí para responder para vocês o que for perguntado sem censura. Então, agora... Já falou o seu nome, deu spoiler aqui. Boa noite. Boa noite a todos aí. Muito obrigado por receber a gente. Bom, antes de eu me apresentar, eu preciso falar um pouco do meu avô, porque é realmente quem fez eu virar quem eu sou no São Paulo hoje em dia. Meu avô foi o Antônio Galvão, que foi presidente do São Paulo de 78 a 82. E, desde que eu nasci, eu acompanhei através dele, porque ele continuou atuando na diretoria, enfim, em vários outros cargos lá dentro. E cresci da família, eu acho que eu sou o que mais continua com esse São Paulinismo, esse nismo dentro da família que quer continuar com o nome da família dentro do clube. Então, depois, ele faleceu em 2001 e aí eu estava na faculdade, sou engenheiro que nem o Fábio, mas aí, depois da faculdade, eu estava meio perdido, mas sempre quis fazer alguma coisa relacionada ao esporte e relacionada a São Paulo. Eu procurei as pessoas que eu conhecia pelo meu avô, eles me chamaram para fazer uma espécie de um trainee ali no São Paulo, eu passei por todas as áreas, futebol de base, futebol profissional, marketing jurídico, enfim, e aí eu fui me especializar num curso de gestão, num mestrado de gestão esportiva no Real Madrid, que eles fazem lá, que tem uma universidade específica que é vinculada ao clube, e lá foi onde eu me realizei mesmo nesse projeto, porque lá a gente teve uma, para mim, o melhor exemplo de clube no mundo e como se administrar, que é o Real Madrid, assim, lá eles têm, só para dar um dos exemplos, na época, eles tinham 700 eventos por ano no estádio, então, só para você ver como é que eles conseguem administrar um estádio no meio também, que eles têm a vantagem de ser no meio da cidade, mas, enfim. Aí, na época, eu voltei, depois que eu acabei o curso, e o Brasil tinha acabado de ser eleito a série da Copa do Mundo em 2014, e aí o Morumbi, na época, estava de frente para ser a abertura da Copa, e aí me chamaram para ajudar no comitê organizador, fiquei muito triste quando tiraram o Morumbi para ir para Itaquera, mas eu continuei no comitê organizador, fiquei como coordenador de marketing da cidade de São Paulo, e aí, depois disso, eu tive que começar a assumir as coisas da minha família e me afastei um pouco do esporte, do futebol em geral, mas sempre acompanhando São Paulo e sempre preocupado com a situação dele desde então, pelo menos desde o final dos anos 2000, e aí, na eleição de 2020, eu resolvi participar, mas foi muito em cima, e aí eu não participava do clube, não frequentava, foi mais para eu ter uma experiência de como é que era o sistema eleitoral de São Paulo, e aí de lá para cá eu tenho me envolvido mais, tenho participado mais tanto das atividades quanto me enterado mais do balanço, de como estão as finanças e tal, e assim, juntamente aqui com o Caio e com o Fábio, a gente está muito preocupado com o caminho que tem tido nos últimos anos e que aparentemente não é a ideia do pessoal da atual gestão de mudar esse tipo de comportamento e de gestão, então, por isso que a gente está aqui querendo salvar o Tricolor Paulista. Aliás, é legal que ele já bota o nome do grupo. Eu ia só começar antes de passar para o Pericine, o Gisbert, fazer as perguntas, acho que é importante até às vezes a pessoa que é sócia do clube e que não tem muita noção do que faz o conselheiro. Eu imagino que muita gente que seja de fora não entende muito como o clube é gerido, como é a sede social, então, se puder fazer uma rápida explanação de quem quiser fazer, como funciona o clube em relação à instituição e o papel do conselho. Só para a gente deixar claro quais são os objetivos, o que a gente vai falar, porque às vezes a gente vê o conselheiro falar, ah, vou fazer isso, não é a área dele, mas para a gente ter uma ideia. Claro, vamos lá, acho que, me complementem aí à vontade, mas acho que uma introdução que eu sempre gosto de fazer para pessoas que não conhecem muito como funciona, o São Paulo, ele é um clube esportivo que tem a mesma estrutura jurídica de clubes conhecidos pelo social, como Pinheiros, Paineiras, a diferença é que o São Paulo, assim como nossos rivais aqui da cidade, ele é conhecido, de fato, pelo futebol profissional, embora tenha ali do lado um clube social para os sócios realizarem as atividades. A questão é, todo o poder político hoje é deste clube social, o sistema administrativo é de um clube social. Então, para você ter alguma participação, você precisa ser associado do clube social. Isso é uma diferença que para a gente é algo comum, mas que muita gente não sabe, isso não tem nada a ver com ser sócio torcedor, é algo completamente diferente. Sócio torcedor, ele vai ter os descontos e as vantagens dos ingressos, mas ele não tem nenhuma participação política. Quem tem participação política é o associado do clube social. E como é, resumidamente, aqui o sistema político do clube hoje? Hoje, o São Paulo tem uma eleição indireta, ou seja, o sócio não vota sequer para o presidente. O sócio, hoje, vota apenas para o conselho deliberativo. E ele nem vota para... Cabe uma parte aí que é a questão de que o presidente atual, Julio Cazares, quando ele descreve esse sistema, ele tenta comparar o sistema americano, o que não é verdade. a comparação mais pertinente é com a ditadura militar brasileira, que era quando os eleitores elegiam os representantes do Congresso que iam participar do colégio eleitoral para decidir o novo presidente. Então, é sempre bom deixar isso bem claro como a questão funciona, porque a gente, até a eleição, ainda vai ouvir muito dessa falácia do sistema eleitoral americano, que não tem absolutamente nada a ver com o do São Paulo. Exatamente. Então, o sócio hoje, ele vota em 100 conselheiros que vão se juntar a 160 vitalícios, ou seja, são 160 conselheiros que já têm o direito garantido pelo resto da vida a estar lá, e esses 260, essas 260 pessoas vão eleger o presidente. O que é importante aqui? Primeiro, é claro, é um sistema que na nossa visão é extremamente desbalanceado. Não faz sentido você ter apenas 260 pessoas decidindo por um público que tem 5 mil sócios e 20 milhões de torcedores, e mais do que isso, desses 260, só 100, terem que passar pelo Cribo das Urmas. Sendo 25... E até indo mais no detalhe, na verdade, não são nem os 100 que passam pelo Cribo das Urmas, são 75. Os outros 25 são eleitos pelo número, ou seja, pelo quão antigo eles são no clube, pelo tempo de sócio que eles têm, de acordo com a proporcionalidade da chapa. Não quero ser muito técnico aqui, mas o resumo é o seguinte, 260 conselheiros, dos quais 160 são vitalícios, 75 são eleitos e 25 são eleitos, mas também estão lá pelo tempo que eles têm dentro da associação. Ou seja, é um sistema muito pouco participativo, com muita dificuldade você, de fato, ter opinião sequer do sócio do clube, quanto mais da torcida. E é um sistema que hoje, dentre os grandes clubes brasileiros, só o São Paulo ainda tem. Acho que os outros clubes já tiveram sistemas parecidos, mas passaram, no decorrer do tempo, a ter sistemas minimamente mais representativos. Fábio, eu ia perguntar se você fala, quando a gente fala de eleições, normalmente a gente é capaz de prever o resultado dela bem antes, a gente repetindo às vezes, falando no canal, que muito provavelmente o Cazares vai ser o presidente no próximo ano, se ainda não usar a Manova Juvenal. Isso tem a ver com esse sistema, Manova Juvenal, por quem não sabe, então, Juvenal, quando mudou o estatuto, considerou a reeleição dele como primeira eleição, o Cazares tem todas as condições de fazer a mesma coisa, porque teve uma mudança no estatuto. É por isso que a gente consegue prever, e isso é complicado, porque você não tem uma alternância. Como é que funciona essa? Não, sem dúvida, Brandana, inclusive, um dos maiores problemas que a gente tem, eles aparelharam o clube. Então, a atual gestão, ela divide muito bem o clube entre os partidos que compõem a coalizão Juntos pelo São Paulo, e eles conseguem fazer currais eleitorais dentro do clube. E hoje o São Paulo, ele é frequentado por as pessoas que moram no bairro. Na época que eu entrei de sócio, eram muitos são paulinos, meu pai nunca entrou na piscina do clube, ele entrou de sócio porque era são paulino roxo e queria ajudar o clube, como acredito a família do Eduardo, a família do Fábio. Em sumo, o São Paulo, hoje, é um clube de bairro, frequentado por corintianos, palmeirenses, santistas, e no frigido dos ovos, quem decide o futuro do São Paulo são torcedores de outros clubes. A gente que frequenta, eu frequento mais porque eu jogo futebol, e tenho muitos amigos que vão votar e que não torcem para o São Paulo, não estão preocupados com o futuro de São Paulo. Mas, voltando à questão da eleição, é difícil a gente dizer que a oposição vai conseguir fazer um presidente. Precisa fazer muitas alianças, precisa conversar com o lado de lá, existem pessoas boas do lado de lá, mas hoje o São Paulo está aparelhado. Então, a importância de se manter a oposição é ter a fiscalização, ter o contraditório que não é muito bem visto pelos atuais gestores de São Paulo. Se você levanta uma opinião contrária, a pessoa já é processada, já recebe uma representação e a gente quer combater isso. Não dá para ter só um discurso. discurso único não existe em nenhum lugar, a não ser numa ditadura. Então, o esquema totalitário que existe, a gente vai combater enquanto a gente tiver força, a oposição vai estar aí junto para brigar contra essas medidas deles. Até para ter uma voz para a torcida e para o São Paulo e para os sócios diferentes da que é a atual diretoria, porque a partir do momento que se tem uma oposição mais representativa no Conselho, você consegue ter mais informações para repassar para os torcedores, para os sócios, enfim, que são escondidas hoje, que ninguém tem acesso e que muito em função disso que o Caio falou, de que eles aparelharam e aí a grande maioria dos conselheiros estão preocupados nas benesses de estarem lá e de como que ele... Ou de ser um diretor, de receber um... Exatamente. O que faz um conselheiro de fato? Qual é o papel? O conselheiro tem algumas atribuições, algumas competências, dentre elas, votar para o presidente do clube, votar para o presidente do Conselho Deliberativo, ele aprova contratos que não são de jogador, isso é importante. O conselheiro não decide estacionamento, o conselheiro não escolhe restaurante, não escolhe lanchonete, jogador, técnico, ele aprova o balanço, ele aprova as contas, o orçamento... um empréstimo eventual... Um empréstimo eventual e sem... Isso é importante no São Paulo. Os empréstimos, eles têm que ser levados ao conselho antes de contrair. Então, o diretor financeiro vai ao banco, acerta as taxas, enfim, e deveria levar esse contrato para o conselho votar antes de assinar. O que acontece hoje? Ignoram as exposições do estatuto, contraem os empréstimos e depois levam para o referêndum do colegiado, porque eles têm na mão todos os conselheiros. Hoje... É verdade que as taxas de juros não são divulgadas nem para os conselheiros? Sim, sim. Isso é bem grave. É uma questão que eu, do Conselho Fiscal, não recebo essas informações. Infelizmente, sequer passam pelos cinco conselheiros. O cara, teve um caso de uma camisa que o São Paulo vetou da Adidas alegando que o conselho não tinha aprovado. Então, o conselho para você não colocar uma camisa funciona, o veto do conselho, mas no empréstimo contraído, não. Porque, assim, é só para a gente tentar entender como funciona esse sistema, que é um sistema que é conveniente aqui que seja a respeito do estatuto, aqui, de repente, não precisa. É conveniente que aqui o conselho tenha efetivamente o veto, aqui a gente só tem essas coisas, são coisas bastante complicadas. E, bom, a gente está falando de empréstimos do plural, três, quatro, por ano, não é dessa gestão, dessas últimas gestões. Isso é uma coisa natural no São Paulo. E é sempre igual a coisa, está devendo direitos de imagem, vamos esperar o título, enfim, mas deixou. é legal a gente até esclarecer, eu sou conselheiro fiscal, membro do conselho fiscal. Então, essas matérias do conselho deliberativo não passam pelo conselho fiscal. A gente fica sabendo que a gente tem amigos conselheiros a receber mais um empréstimo, enfim, e eles fazem as votações muito rápidas, é online, abre a reunião, a reunião tem durado dois, três, quatro minutos, não existe debate, não existe contraditório, eu inclusive encontrei no clube agora que a gente está em campanha o presidente do conselho e falei, espero que no próximo mandato haja mais diálogo, haja mais debate. Que era uma promessa de campanha dele. Promessa de campanha, inclusive abriu... A gente abriu todas as reuniões online e no YouTube para todo mundo e de ter transparência em todos os, apresentar todos os contratos, enfim, todas as obrigações que o conselho tem e que não cumprem. Eles até apresentaram alguns contratos, eles só não perceberam que eles tinham feito isso para todo mundo ver. Aí, quando perceberam, cortaram. Não, acho que um paralelo eu acho mais fácil de explicar o que é o conselho hoje é, ele é o poder legislativo do clube. É isso. Então, o conselheiro é como se ele fosse um deputado ou um senador no sentido de ter que fiscalizar o executivo e de ter que aprovar as contas, aprovar os principais contratos e acho que esse é o melhor paralelo para explicar qual é o papel do conselheiro dentro do clube. Esse sistema de votação indireta que eu comentei que é o conselho que elege o presidente, ele muda isso na medida em que você tem a eleição indireta e esse conselheiro ganha um poder muito desproporcional porque ele elege o presidente. E esse modelo, a gente vai falar, acho que disso bastante, gera diversos problemas porque você gera uma elite política ali no clube formada por esses vitalícios, principalmente, que acabam tendo uma ingerência muito grande e você tem todo esse sistema de gerar benesses para esses vitalícios porque ele tem esse poder desbalanceado porque ele elege o presidente e aí com isso ele distribui essas benesses dentro do clube para sócios também para garantir um curral eleitoral de votos para o grupo. Então, eu acho que essa é a melhor forma de tentar fazer algum paralelo do que é o modelo político atual. Bom, eu acho que antes de rapidamente mudar de assunto, a gente falou um pouco das reuniões do conselho, elas duram três, quatro minutos e os papéis do conselheiro é justamente você ter reuniões um pouco mais produtivas. para você ter reuniões produtivas você tem que estar com o mínimo de imersão no clube e às vezes você tem que ter o mínimo de capacidade para avaliar os contratos que são disponibilizados ainda que com informações incompletas para que você possa agora e falar essas informações não vão ser divulgadas antes porque eu não estou recebendo o contrato só que não está respeitando o estatuto isso faz parte também do papel do conselheiro é por isso que é importante você ter um conselho de pessoas que primeiro tenham essa capacidade de fazer uma avaliação mínima do que é apresentado e segundo de contestar porque senão o pessoal tem que votar sim e vota sim e segue e você não tem nenhum tipo de cobrança antes de mudar de assunto acho que é importante a gente falar uma questão a gente e você Valer não ainda não Valer ou não nunca virar assunto eu e o Bandana estou o Valer tem uma posição eu a minha posição é de que eu ajudo mais do lado de fora e se eu estiver dentro eu posso ser sugado pelas coisas que acontecem lá dentro então eu prefiro ficar fora até porque também não tenho a condição financeira para me dar o luxo de chegar lá e ser expulso um ano depois porque tinha que ser passados daquele estado mas assim eu mandei um sócio para momentos como esse daqui a gente está a menos de um mês de uma eleição e a gente queria ter o direito de votar no máximo que fosse possível que é o conselho então assim a gente sempre teve no canal um debate de proposição a gente dava a nossa opinião e fazia análise e a gente explicava porque a gente tinha a opinião e fazia aquela análise e agora exatamente por uma questão de transparência para ser muito claro nós vamos votar o Fábio eu gostei o Eduardo da mão de gente o cara joga a bola nós vamos votar nessas pessoas na eleição passada isso é uma questão muito clara na eleição passada eu acho que o Dani Campos ele fez esse tipo de proposta de apresentar os candidatos em que ele votaria e eu achei isso bacana eu achei isso bacana essa é a proposta aqui dentro do nosso e dentro da nossa proposta de por que esses caras são bons a gente está aqui justamente para apresentar discutir mostrar porque que na nossa opinião são pessoas capacitadas para frequentar o conselho e mais do que tudo eu particularmente sou muito amigo do Fábio nos últimos três anos me aproximei bastante do Caio o Eduardo estou conhecendo de algum tempo mais recente você não me deu a caneta ainda do Fábio é verdade inclusive mas o Fábio o Caio são amigos meus então são pessoas que eu cobraria mais inclusive do que um conselheiro comum então eu me sinto muito confortável dentro da proposta que a gente tem sempre teve no canal de abrir que sim são votos que eu terei daqui menos de um mês e são pessoas que eu cobraria muito e a gente vai discutir isso ao longo dos tópicos que a gente tem ele vai dar spoiler e tem divergência dele não vou dar spoiler eu só vou deixar claro que assim não precisa voltar não precisa ser uma cópia do que eu penso eu tenho até discordância o Fábio gosta de jogar com shorts vermelhos não é essa apenas essa discordância ele gosta acabou de perder eu nem ligo para essa só por uma questão de transparência e clareza não é assim o futuro do São Paulo eu sempre detestei o shorts vermelho eu também eu também por isso que eu vou botar no carro mas foi só uma temporada também foi mas o Fábio quer botar fixo ele quer mudar o estatuto não foi só uma temporada não foi só uma temporada nos últimos não chegou a ser usado ou ele se soltou usar em um outro jogo então assim só para a gente seguir como vocês entendem como a gente vive falando agora sistema político extremamente fechado hoje em dia a gente vive um cenário muito parecido com o que a gente tinha 10 anos atrás quando o Juvenal praticamente esmagou uma oposição como vocês entendem que vocês podem ser úteis agregar ajudar o São Paulo dentro de um cenário absolutamente cara hostil para qualquer pensamento de oposição no clube eu penso que uma das nossas principais bandeiras é a eleição direta então o que a gente quer defender dentro do clube o colégio eleitoral de São Paulo não pode se restringir a 7 mil associados sendo que a gente tem 20 milhões de torcedores se a gente conseguir encotir essa ideia no associado no associado São Paulino e fazer uma separação do social com o futebol a curto prazo a gente não vai conseguir mas a médio e longo prazo eu acredito que o São Paulo possa sair dessa situação sinceramente se a gente continuar nesse regime que existe hoje o São Paulo está fadado ao fracasso está fadado a cair para a segunda divisão infelizmente as dívidas só aumentam e o discurso a retórica sofismática do nosso comandante ela consegue convencer aqueles menos cautelosos que ficam muito felizes com o título da Copa do Brasil mas a nós não então nós sabemos a gente fica feliz com o título da Copa do Brasil mas o problema é o preço a consequência é a contratação de jogadores sem telastro os prêmios que o São Paulo paga os contratos que o São Paulo faz eu fiquei sabendo recentemente não vou citar nome de jogador mas que o São Paulo teve que pagar um bônus para um clube por conta de uma contratação de um jogador que sequer jogou a Copa do Brasil que está lesionado vocês são inteligentes vão saber quem é só que no contrato dele tinha uma cláusula de desempenho que o título daria direito ao clube receber uma quantia enorme isso não passa pelo jurídico não é possível que o São Paulo faça um contrato prevendo uma cláusula que é uma bonificação por causa do título sem ter minutagem do jogador então são questões básicas e aí vem o nosso raciocínio que a gente não quer ser maldoso mas então incompetência enorme ou a gente tem que ser maldoso porque não é possível que se pague comissões como o São Paulo paga não é possível que façam contratos assim não é possível que o São Paulo perca jogadores de base com potencial todo ano o tempo todo a gente sabe vocês que acompanham dia a dia sabem o número de todos os jogadores que a gente perdeu que tinham potencial para gerar caixa para o São Paulo e a gente não está com esse déficit todo que a gente está acho que desempenho sim mas o que mais me preocupa é o São Paulo investe forte na base os números de cutia são absurdos e a gente perdeu recentemente inúmeros jogadores sem contrato é possível isso mudanças na base também são coisas que preocupam mas isso é para deixar muito claro as limitações do conselho do que eles podem fazer não impedem que eles tenham objetivos esses objetivos que a gente fala que são objetivos primeiro assim qualquer sistema mas isso parte isso inclui fiscalização começa da fiscalização um contrato exato um contrato não especificamente de jogador isso não é atribuição do conselho mas um contrato às vezes nocivo vou pegar um exemplo aleatório empresa de sócios torcedor patrocínio empréstimo bancário empresa de ingressos entrada total acesso isso tem que ser cobrado fiscalizado olha eu preciso desses dados eu preciso fiscalizar isso está aqui o contrato contrato é incompleto eu preciso dos números você falou do Caio do resenha o Caio ou o Daniel do resenha o Dani do resenha no resenha inclusive ele fez um cálculo do total acesso que eles cobraram taxa de conveniência no final você teve que trocar ingressos por exemplo esse tipo de coisa é algo que alguns torcedores podem ter falado não é muito legal não é um valor irrisório e esse valor foi ou se perdeu ou para onde foi ou para onde foi destinado e assim não é só criticar aquela bonificação dos funcionários foi fantástico aquilo é uma coisa que eu acho muito bacana do clube fazer reconhecer o pessoal que está ali no dia a dia não é só isso mas essas coisas que acontecem que a gente pode citar no plural elas não podem ser esquecidas por causa de um título mas me permite discordar com relação ao bônus ao bônus tá bom por que? mas eu gostei eu acho que é uma medida legal bacana para quem está lá o reconhecimento só que o São Paulo desde que essa gestão assumiu cresceu o quadro de funcionários se eu não me engano em 20% o clube que tem as dívidas que São Paulo tem não pode se permitir enchar o quadro de funcionários a partir do momento que você dá um bônus por causa de um título se o São Paulo ganhar a Libertadores eles vão esperar você gera uma expectativa e não sei se o São Paulo vai poder se a gente consegue um milagre de mudar essa gestão e emplacar um candidato nosso o São Paulo vai mudar totalmente a sua política a gente vai fechar as torneiras enxugar a folha e isso é uma medida que uma empresa que tem superávit pode fazer São Paulo não pode fazer isso São Paulo não pode se dar o luxo de ter a quantidade de profissionais que tem no futebol profissional na base então é uma medida que é legal para os funcionários bacana mas para a instituição que está devendo não deveria ser quando você fala de quantidade você fala na questão estratégica por exemplo é possível ter tem lugares que estão faltando tem lugares que tem demais eu acredito que está inchado se você entra no site de São Paulo o elenco profissional tem 50 jogadores profissionais só no site fora os que são profissionalizados e estão na base a gente precisa profissionalizar para não perder os jogadores enfim mas precisa de estratégia empresta um jogador para cá enxuga o São Paulo gasta demais e não consegue cobrir essas despesas apesar das receitas a gente aumentou as receitas de bilheteria aumentou a receita de televisão premiação e o resultado de setembro não é dos melhores então por isso que eu sou contra o bônus e acho que até voltando na pergunta do Perecine sobre como a gente consegue ajudar o São Paulo sendo conselheiro acho que de forma até mais prática no dia a dia acho que a primeira é claro tudo que for negativo na nossa visão pro clube a gente vai votar contra tudo que for positivo a gente vai votar a favor acho que nenhum de nós três é oposição porque a gente gosta porque a gente acha bacana acho que todo mundo aqui adoraria concordar com a forma que o São Paulo é administrado hoje e poder estar na situação com o clube bem administrado a gente na arquibancada feliz então acho que esse é o primeiro ponto e acho que nosso papel é muito no sentido que o Gabriel falou eu como conselheiro nunca vou me sentir confortável de aprovar um empréstimo de dívida do qual sequer sei a taxa de juros eu jamais vou aceitar isso porque eu não vou ter conforto de eu não vou estar conseguindo cumprir o meu papel como conselheiro do clube de fazer isso então é óbvio que se isso acontecer a gente vai ao menos peticionar para o excelentíssimo presidente do conselho deliberativo que ele libere a documentação necessária para que a gente consiga simplesmente exercer o nosso papel isso é o dia a dia e acho que você fala assim você tem até que expertise para a coisa do empréstimo pela sua área de atuação então eu estou vendo assim quando você não passa a informação de alguma coisa você às vezes tem um conselheiro que tem a experiência necessária para justamente falar olha aqui não ou tem um caminho ou tem para contribuir exatamente contribuir a ideia do nome conselho vem daí você juntar pessoas diferentes backgrounds formações experiência profissional de vida para cada um contribuir de alguma forma nessa tomada de decisão nessa forma de fiscalizar a diretoria acho que essa é um pouco a ideia e isso se desvirtuou completamente no São Paulo hoje como a gente já falou é uma questão muito mais relacionada a pequenos acordos políticos no social e etc e acho que voltando aqui para o ponto de como a gente pode ajudar o São Paulo no conselho acho que isso aqui é mais o dia a dia do conselheiro mas acho que tem um ponto muito específico muito importante que vai acontecer em paralelo com a eleição que é a proposta de reforma estatutária quando a gente fez o novo estatuto em 2016 que é um estatuto que eu acho que tem diversas falhas mas não é um estatuto terrível não é um estatuto horroroso é um estatuto que se seguido o clube estaria muito melhor do que está hoje acho que os problemas hoje do São Paulo estão muito mais relacionados a não se cumprir ao estatuto do que se ter um estatuto ruim embora tenham vários pontos de melhoria em paralelo a nossa eleição até no mesmo dia o sócio vai poder votar sim ou não se ele vai desejar que o estatuto seja reformado nossa visão é que provavelmente os sócios vão pedir a reforma vão pedir para participar desse processo e até para esclarecer para as pessoas não é uma votação de sim e não igual as duas que a gente teve ano passado por quê? porque não é que você já tem uma proposta pronta que o sócio vai aprovar ou não ele vai simplesmente votar se ele quer ou não abrir a reforma e abrir a discussão e a partir daí você vai ter os trâmites para ter essa reforma e o conselho deliberativo claro tem um papel super importante nessas discussões acho que vem do histórico recente dessas gestões envolvendo reformas estatutárias ou golpes ou cada um chame como quiser eu acho que é muito pouco provável que a gente tenha boas propostas vindo da situação dos conselheiros de situação e da atual diretoria acho extremamente pouco provável vem do histórico então eu acho que a gente vai ter um papel importante no conselho de barrar o máximo possível dessas medidas a gente conseguiu barrar o primeiro golpe de janeiro de janeiro de 22 acho que foi extremamente importante se aquilo tivesse sido aprovado a gente não estaria aqui porque não estaria tendo eleição esse ano talvez eu e o Gabriel possivelmente Caio diria que uma boa probabilidade de chance de ter sido expulso pela causa de desarmonia social que basicamente institucionalizava a censura do público de perseguição oposicionistas é porque é subjetivo você está atrapalhando a harmonia social você até falou isso no canal numa live o Alê falou o que é atrapalhar por exemplo o Alê até me usou como exemplo você tem um canal e você faz uma crítica por exemplo a uma medida da diretoria ou a um empréstimo eu atrapalhei a harmonia social o cara dele entrar na piscina não conseguiu nadar porque viu meu vídeo tom voz rouca enfim o cara vai lá tira eu acho que é bem importante que os sócios votem nos conselheiros que ajudaram o sócio a dizer não para esse golpe e que combateram isso desde o começo e não dos que lutaram a favor desse golpe ou dos que lutaram contra junto com a gente mas que agora vão tentar dar os novos golpes eu acho que é importante que o sócio faça essa leitura entenda a dimensão que foi aquela vitória de janeiro 22 e quanto diferente o clube estaria se a gente não tivesse conseguido fazer aquilo e leve isso em consideração na hora de olhar o histórico dos candidatos o Alê você falou do golpe você quer explicar o porquê que essa reforma estatutária é considerada um golpe assim sim é que assim as últimas entrevistas do Casares ele chegou a ser questionado sobre golpe ele tenta fugir dessa pecha dizendo que a reeleição é algo que outros clubes já tem foi tudo aprovado democraticamente no clube pela Assembleia Geral a questão do golpe não é sobre se tinha reeleição não é sobre se definiram reforma estatutária ou não é você mudar a regra com o jogo iniciado o Júlio Casares foi eleito para um mandato sem possibilidade de reeleição Júlio Casares está disputando uma reeleição agora então o que aconteceu no meio o golpe você pode chamar de reforma estatutária da maneira como for mas se você for ao dicionário e procurar a definição do que é um golpe nesse sentido político óbvio que não estamos falando de golpe no sentido judicial da coisa do cara te dar um golpe para te tomar dinheiro nada disso a gente está falando de um golpe mais parecido com um golpe de estado como se fosse que é mudar a regra do jogo não foi uma tomada de poder forçada mas mudou-se a regra do jogo para poder ter um benefício próprio e a última vez que isso aconteceu foi com o Juvenal o terceiro mandato do Juvenal muito torcedor vai lembrar do Juvenal diretor muita qualidade do Juvenal dos dois primeiros mandatos o primeiro mas é que no meio do segundo sim mas ali no meio do segundo ele já estava com briga com o Ricardo Teixeira já ia ter um preço mas sim o primeiro dele ele de diretor e a gente falou quanto aquilo prejudicou o clube foi uma fala até do Gabriel agora há pouco o Juvenal era aquela figura gigantesca acho que era o último cardeal aquela figura imponente uma figura e tinha moratório todo mundo contra ele folclórica folclórica alguns tentam ser iguais mas o caminho é tosse cara não é hoje eu acho que talvez hoje isso seja bom tem talvez para o Atlético mas hoje tem menos espaço para esse tipo de mas aí o terceiro mandato ali foi quando começou a dar o programa do São Paulo e a gente viveu 10 anos exatamente e bem vocês falaram sobre como os conselheiros ou no caso vocês como conselheiros poderiam ajudar o São Paulo nesse sistema fechado que o clube tem hoje como vocês acham que a torcida pode ajudar nesse sentido ajudar os próprios conselheiros e tudo mais particularmente a torcida que não está dentro dos muros do clube aquele torcedor que o cara gosta do São Paulo da mesma maneira que o sócio na verdade até mais do que alguns sócios mas ele olha e se sente meio impotente diante da situação não sabe o que fazer tem o cara que acha que vou ter que ir em todos os jogos é o que eu posso fazer mas tem o cara que fala assim não concordo com o que essa diretoria está fazendo então morumbi zero não sei o que tem um monte de opiniões diferentes como o torcedor em geral pode ajudar o clube e em particular os conselheiros nesse sentido eu acho que um bom exemplo que até que o Fábio citou agora é a questão da reforma estatutária que teve que foi um grande trabalho também da torcida da imprensa todo mundo realmente vendo a gravidade do que estava acontecendo então eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar entre a torcida tudo o que está acontecendo lá dentro é muito importante para eles saberem e para verem o que realmente acontece lá dentro e uma coisa que o Gabriel tinha falado que dos sócios em si cobrarem a torcida também tem que cobrar também tem que cobrar os conselheiros e os diretores e todo mundo que estiver lá dentro que na realidade eles são representantes principalmente dos sócios mas são representantes de todos que estão lá dentro e eu acho que a gente pelo fato também de a gente estar na oposição a gente tem mais liberdade para poder lutar pelo que a gente acha correto e a gente tem mais liberdade também para falar com a torcida porque não tem rabo preso com ninguém então a gente tem assim eu falo por mim mas por nós três que a gente preferiu entrar pelo lado mais difícil talvez mas por não ter amarras com ninguém então isso eu acho que a torcida vem com bons olhos também a torcida tem que se mobilizar e entrar em rede social e pedir existe o movimento 1930 a gente vem coletando assinaturas trabalhando de formiguinha uma atrás da outra mas no momento que a gente alcançar o número de assinaturas a gente vai fazer uma proposição para ter uma assembleia geral que eles são obrigados a chamar e sendo otimista se passar agora a alteração do estatuto vai ser um momento que a torcida pode também se mobilizar entrar nas redes sociais peticionar fazer um movimento para que a gente tente encurtir na cabeça dos novos conselheiros a necessidade do sócio torcedor votar a necessidade do sócio votar direto para o presidente porque só assim se mobilizando e divulgando a gente vai conseguir o proprietário de cadeira cativa também o proprietário de cadeira cativa também porque garante que é São Paulino hoje só joga São Paulo no Morumbi antigamente a gente não poderia afirmar isso mas eu penso que a torcida tem que se mobilizar a gente tem uma torcida gigantesca no interior de São Paulo muita gente gostaria de participar tem gente que nunca foi no Morumbi mas que é tão falante quanto a gente as embaixadas exatamente então eu acredito que tem que protestar tem que pedir mandar e-mail rede social a gente vê quando o nosso presidente fazia postagens e deixava os comentários abertos as críticas eram grandes para quem seguia eu não sigo mais porque eu não tenho muito estômago para acompanhar mas é ótimo o Fábio só para deixar muito claro para a galera Movimento 1930 é um site você vai lá Movimento 1930 escreve o número 1930 do nascimento de São Paulo e lá você vai conhecer um pouco o que a gente faz tanto vídeo falando de política porque eles estão falando aqui do torcedor poder ajudar o clube que foi a pergunta do Ale é a oportunidade do torcedor poder ajudar é entender como funciona ainda que você venha a participar ver o movimento que é super propositivo e que permite muito que as pessoas interajam vendem sugestões você pode não concordar e de repente gostar de um outro modelo ou gostar das pessoas que estão lá não tem problema porque o primeiro passo do nosso entendimento é a informação como é que funciona o que o cara pode fazer e aí a gente falou aqui tivemos duas tentativas de golpe e a segunda passou a segunda tentativa que passou ela era diferente da primeira a primeira ela tinha uma tentativa de regularizar a situação do Carlos Belmonte que não pode ser diretor a gente vai falar um pouco mais disso e que também tinha ali um dispositivo que poderia punir sócios não deixava muito claro como que atrapalhasse a harmonia social a gente falou isso assim meio a brincadeira mas pode ser que muita gente não saiba isso é gravíssimo porque qualquer pessoa que seja oposição poderia ser simplesmente limada do clube na verdade nem só a pessoa que seja oposição você é sócio você nem gosta do clube você se desentendeu com o cara você pisou no meu pé aqui na piscina você falou um grosso o cara é vindo de alguém desarmonia é isso mas é muito importante isso não passou e tinha mais coisa também tinha diminuição de fiscalização de contrato poderia passar o conselho ia estar reeleito agora não haveria eleição dobraria o mandato dos conselheiros a reeleição então você imagina isso a gente ia conseguir a reeleição do Julio Casares ele ia conseguir dobrar o conselho que ele tem já se a gente já está falando aqui que muito provavelmente ele é o próximo presidente ele já seria assim já saberíamos quem são o mesmo colégio eleitoral as pessoas que não conseguiram entrar naquela situação e que alguns foram seduzidos ainda pelo poder isso é importante que se diga tem pessoas boas que migraram que eu acredito que um dia a gente ainda vai trabalhar junto com eles mas eles foram seduzidos e com o discurso de que se eu não estiver no sistema vai ser pior eu vou conseguir melhorar eu não acredito nesse discurso mas algumas dessas pessoas boas é isso que eu estou dizendo sim nas pessoas eu acredito mas eu não acredito que elas vão conseguir dar a volta no sistema o sistema é complicado só um ponto essa eventual mudança o Fábio já falou isso acontecerá junto com a eleição para os eventuais ou os próximos conselheiros como vocês acham que deve funcionar o processo aproveitar porque esse é um dos temas mais relevantes que a gente vai ter nos próximos três anos que é essa possível mudança estatutária e que provavelmente passará para um sim para que venham as propostas daquela história toda como vocês acham que deve ser esse processo esse possível processo de mudança estatutária quem deve participar como deve participar como deve ser a discussão até onde vai o debate o debate fica no conselho o debate vai para o sócio o torcedor tem que ser ouvido como deve funcionar esse processo e cada etapa desse processo e vale lembrar que na semana passada mesmo o pessoal da situação publicou uma foto no Instagram debate debate entre eles mesmos do meio a dúvida de pessoas do estatuto do ar-condicionado sem ouvir oposição sem ouvir a torcida para mim as articulações as articulações políticas já começaram há muito tempo atrás então tem por exemplo gente que estava do lado do salvo tricolor paulista que migrou para a situação porque já tem promessa de ser relator da mudança estatutária teoricamente é uma promessa a promessa tem existe a promessa então alguns foram seduzidos por conta disso e indo para a pergunta de vocês o ideal o mundo ideal acredito que o Fábio o Eduardo concordem ouviu o sócio ouviu a torcida isso é o que a gente espera por isso que a gente quer ser eleito a gente quer brigar por isso mas na prática eu acredito que eles vão nomear uma comissão restrita eu espero que o contem se eleito não faça isso que dê voz a oposição para que a gente faça o contraponto porque o São Paulo evolua sem oposição o time vai ficar estagnado e como o Fábio disse a gente não é oposição por oposição no primeiro empréstimo que foi contraído pelo Júlio eu entendi que tinha que fazer mesmo senão a gente ia tomar multa suspensão na FIFA enfim então algumas medidas que ele tomou são necessárias são necessárias o clube precisa ele pegou o clube numa situação difícil da qual ele participou não podemos esquecer disso ativamente ativamente era do conselho de administração mas a gente quer aperfeiçoar a gente quer melhorar pela pandemia exatamente o importante que a gente não pode deixar que fique com essa pecha que a gente é oposição por oposição nós somos são paulinos nós queremos o bem de São Paulo então nós vamos brigar pelo que é correto ô Caio e você falou isso de ser seduzido de boas pessoas eu vou falar isso porque eu citei o Carlos Belmonte que é o diretor do Futebol de fato de São Paulo ainda que ele não apareça assim é uma das coisas que a gente briga mais no canal porque o estatuto proíbe e essa é uma coisa que me preocupa demais 10 artigos só 10 e o que mais me preocupa é se 10 artigos não permitem que ele cumpra essa função só pra você entender pra quem está assistindo entender o cara tem um poder político e ele tem um cargo importante isso não deveria acontecer o estatuto não permitia justamente pra evitar que as pessoas colocassem pessoas poderosas em cargos chave e conseguissem disso extrair alguma vantagem política isso que é profissionalizar o estatuto o Belmonte poderia renunciar o que eu renunciar ao conselho e ficar legalizado lá não ficaria legalizado não ficaria legalizado porque teria questão profissional mas não seriam mais 10 artigos seria menos seria um problema menor mas a questão é eu ouço falar bem dele como São Paulino como pessoa então só pra ficar muito claro não é uma coisa assim ah é pessoal as vezes o cara acha quando vai ser o melhor diretor vai e entra numa situação como essa mas a gente não pode permitir que o sistema faça isso impunemente porque as vezes pode ser um cara terrível ou pode ser que ele seja tentando além do conflito de interesse que é claríssimo como ele fiscaliza a si próprio exato e acho que é mais simples até né porque o Belmonte ocupa o cara que ele ocupa hoje é porque ele é o melhor cara possível que o São Paulo conseguiu contratar do ponto de vista acadêmico profissional ou é porque ele é líder de um grupo que controla quase 40 conselheiros qual é o motivo real para ele estar lá hoje e o absurdo de controlar conselheiro é controlar votando no sim ou não e o voto de cabresto que isso nos incomoda demais se amanhã a gente estiver no conselho juntos a gente vai debater como é que você pensa essa matéria como é que eu penso estudou viu mas não é porque o Fábio falou que tem que votar dessa forma que eu vou votar a gente precisa acabar com isso no São Paulo é elevar o nível do conselho elevar o nível do debate do debate esse é um debate porque para entrar para o conselho fiscal precisa ter certa formação e para o conselho deliberativo não há qualquer restrição então é mais uma questão que a gente precisa avaliar na reforma estatutária e uma bandeira que eu defendo o conselheiro de São Paulo deveria pagar duas mensalidades como era antigamente aí nós conseguiríamos separar de fato quem está lá para trabalhar pelo São Paulo e quem está lá para receber benefícios porque a gente sabe que um sócio paga em média 300 reais então se ele pagar 600 reais e não tiver benefício não tiver ingresso que é uma bandeira que a gente defende muitos não estariam lá ingresso estacionamento estacionamento viagem com a delegacia essa é uma bandeira que se eu eleito eu vou brigar sei que vai ser muito difícil conseguir mas a longo prazo isso precisa voltar porque o primeiro passo é sempre que a gente fala que eles têm que ter informação a gente fala cara se você está do lado de São Paulo você não vai não os motivos da gente parar enfim tem um monte de coisa que está acabando em São Paulo já acabei de falar uma coisa ele já me provou porque tem a condição daqui por baixo eu não estou preparado para não estar mas está frio aí ficou difícil como a lei já estava quebrando de qualquer jeito mas eu estou que nem você então também estou com a camisa do Devis se ele pudesse eu tinha outra sempre embora já tenha usado o verde é porque é um dos psáticos então não mas o New Jersey Devils já usou o verde sim 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 mas não me incomoda da gente sim sim pelo amor o cara é cientista mas enfim nascido em Santos nascido em Santos se não pode confundir com outras pessoas tem pessoa que confunde vale 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 bem eu vou pular aqui um pouco um pouco a ordem eu falei eu falei isso isso não é uma ordem sim sim mas o é uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava falando e é um negócio que eu fico não é que eu fico em dúvida porque eu sei eu sei o que as pessoas alegam mas é um negócio que eu não consigo aceitar como como uma justificativa minimamente razoável a gente tem dentro do Conselho do São Paulo muita gente que são pessoas de sucesso em suas profissões são pessoas que de formação de qualidade e tudo mais e essas muitas dessas não todas elas aceitam ser parte do status quo como cordeirinhos aceitam tudo que tudo que lhes é proposto votam provavelmente em muitos casos sem olhar os contratos votam em muitos casos sem sem até concordar com o que estão votando porque precisam garantir certos direitos certas regalias e esse é o motivo me parece ser o motivo principal vocês concordam com isso ou vocês acham como vocês explicam ter tanta gente bem sucedida e que aceita se submeter a algo que você analisa com uma lupa você vê que é meio até aviltante eu acho que é porque o poder corrompe e o poder ele aparece de várias formas ele não é só dinheiro o poder ele está em você ter uma carteirinha em você ter uma camiseta escrito conselho deliberativo aqui embaixo do símbolo ele está em você ser convidado para eventos ser convidado para delegação em você levar sua família para o CT quando você quiser e eu acho que você tem muita gente no conselho que é São Paulina em diferentes níveis digamos assim de São Paulina e idade mas você tem muita gente que teoricamente está arquibancada com a gente que teoricamente tem boa formação que sabe o que está acontecendo no clube que tem uma boa leitura só que entre defender o clube de verdade entre ir para a trincheira entre expor as coisas que acontecem de errado igual a gente faz e tivemos diversos ônus na vida pessoal e profissional por causa disso versus ficar quieto aguentar engolir o sapo mas pô continuar com carteirinha continuar domingo às quatro indo ali tranquilo cumprimentando todo mundo do salão nobre continuar sendo bem visto no clube frequentando em todos os lugares você prefere esse caminho mais fácil e eu acho que o perfil é muito esse então em vez de você ser combativo apontar o que está errado é mais fácil vir para cá não é que a pessoa necessariamente ela vai ativamente fazer algo mal para o clube mas ela prefere a neutralidade para manter as boas aparências e os pequenos ganhos ali de poder do dia a dia e entre o bem real genuíno do clube pelo qual ela precisa lutar pelo qual ela precisa ir para cima pelo qual ela precisa falar e isso ela escolhe o benefício ela escolhe a si própria eles são seduzidos pelo poder a vaidade muitos candidatos são candidatos por vaidade tem muitos conselheiros que buscam a vitalicidade o único objetivo deles é ser vitalício então eu acredito que o ser humano em si é vaidoso e quando ele é bem bajulado como é pela atual gestão que faz isso com maestria é homenagem para o diretor de televisão é homenagem para o jurista então são pessoas que tem uma história maravilhosa dentro das suas profissões que hoje já estão com seus 80 90 anos mas são seduzidos pelo encanto da serpente então o São Paulo hoje faz com maestria política igual a política pública então eu ia falar isso deve ter gente lá que fala assim na minha vida profissional de um jeito mas aqui é clube e é diferente acho que isso passa na cabeça que eu já trabalhei no setor público e muita gente pensava assim ah mas é que aqui é outra coisa só que assim você tem um comportamento na tua vida como e o São Paulo é como se fosse separado da realidade eu trago um elemento que me ocorreu agora a oposição de alguns anos para cá também veio muito fraca então a gente tem que levar em consideração isso se eu pesar isso porque de fato a gente não conseguiu não conseguiu se organizar na última eleição cada um saiu com uma camisa cada um trabalhou uma bandeira dessa vez não dessa vez a gente está conseguindo unir mesmo assim ainda tem alguns elementos que puxam a corda para um lado só e eu, o Fábio e o Eduardo a gente tem brigado isso no dia a dia talvez pela nossa juventude nem tanto eu mas eles mais mas eu estou mais perto de você do que dele não há diferença então o Fábio é bem grande ele está fora ali do rolê está fora está fora mas parece que ele tem 60 anos eu ia falar ele é igual o Gabriel tem um pouco de medo até assim igual não porque o Gabriel tem uns 125 anos e o Gabriel é o seldo o Fábio é um pouco mais normal mas a gente precisa disso é o brilhantismo do jovem é a gana a vontade de mudar então quando a gente se uniu vamos trabalhar em conjunto a gente tem causado alguma polêmica mesmo na oposição mas a gente está explicando a gente precisa de pessoas qualificadas e trazer essa vontade de mudar é que nem você teve o seu avô como exemplo e a gente vê às vezes no São Paulo muita gente que se apega no passado em que o São Paulo era pioneiro hoje não é mas algumas pessoas que se dizem ainda pioneiros mesmo não sendo então acho que a declaração mais recente em relação a SAF acho que foi a do Júlio Casares não sei se foi do Júlio Casares você deve saber foi sobre o Alessandro o São Paulo não vai ser o primeiro mas também não vai ser o último é isso cara isso não é uma frase de um pioneiro o pioneiro é o pioneiro o cara que tipo esperou todo mundo foi uma galera e não foi basicamente você dentre os vários problemas dessa frase ainda mais nesse assunto é você admitir que você não tem capacidade de cuidar desse assunto pode deixar a galera aí a gente vê como é que vai funcionar esse negócio e a gente vê se vale a pena em vez de você sentar e o São Paulo tinha totais recursos humanos principalmente mas de material inclusive já dentro do clube para trabalhar essa questão que fosse para recusar mas trabalhar a questão de uma maneira profissional os autores da lei são os autores nós entrevistamos quatro vezes e ele tinha todo o estudo todas as exigências para o estudo e ele ficou parado em um conselho que nem tem o conselho que o Casares fazia parte eu nem sou favorável hoje ao São Paulo implantar SAF porque a gente aqui tem discordâncias cada um respeita e a gente também mas o São Paulo gastou dinheiro para contratar inclusive uma assessoria recentemente quando já tinha um estudo que está em teoria eu vou usar esse termo por desconhecimento mas em teoria engavetada porque ele está parado num conselho que não tinha aberto ele deve ser passado pelo menos então engavetado acho que eu estou incorreto sim é curioso que durante a campanha para a última eleição tem uma frase do Casares que é eu não sou um cara que deixa projetos engavetados quantos projetos a gente não viu nesses últimos três anos que estão literalmente engavetados e evitar esse tipo de situação o conselheiro e cara tem um projeto aí vocês tem que mandar para a gente porque inclusive o próximo passo após o conselho de administração que não tinha o poder de veto nessa questão da SAF era ir para os conselheiros para o voto dos conselheiros para o debate dos conselheiros por voto um dos mais interessados deveria ser o conselho deliberativo esse projeto tem que chegar na gente pelo menos para a gente ver a gente precisa discutir a gente precisa levar isso para o externo a gente entrou no clube para votar por essas coisas para votar a gente está contemplando três anos Gabriel no primeiro ano de mandato do julho São Paulo estourou o orçamento absurdamente os percentuais eu não me recordo agora qualificava pela lei do Profute qualificava como gestão temerária e pelo estatuto também eu fiz um voto em separado apresentei para o conselho esse voto foi engavetado no conselho fiscal não porque o voto do conselho fiscal vai para o conselho deliberativo dentro do conselho fiscal nós sentamos nos reunimos e os outros quatro membros entenderam que deveria aprovar era possível aprovar do ponto de vista formal o balanço mas os números não dava para aprovar era impossível aprovar tinha estourado 30% de forma deliberada com contratações renovações enfim já dei entrevista a respeito disso e sofri uma represália na sequência mas a importância do conselho deliberativo está aí quando se submete uma matéria dessa ao conselho o conselheiro tem o poder de vetar aquele balanço e inclusive de entrar com o impeachment do presidente se for o caso pela gestão temerária explica bem o que é a gestão temerária pensando em alguém que possa não ter só a gestão temerária em linha gerais o São Paulo fez uma previsão que ia gastar 100 milhões gastou 160 milhões ultrapassou o percentual admitido então de forma deliberada sem justificativa para tanto com elementos subjetivos aí apontaram a pandemia apontaram a falta de bilheteria mas quando você vai analisar os números houve nesse interregno nesse intervalo contratação de jogadores em massa aliás essa gestão contrata um jogador por mês desde que assumiu agora em novembro mas nessa justificativa no primeiro ano em 2021 a questão da bilheteria não faz sentido porque eles calcularam zero e foi elogiado a época porque você fez um planejamento conservador a gente começa o ano sem público já era esperado que em algum momento durante 2021 fosse ter a volta o retorno do público ainda que parcial só que São Paulo falou eu calculo zero não vai ter público se abrirem o estádio e eu tiver uma receita aqui é dinheiro novo perfeito isso foi elogiado e eles começaram muito bem os primeiros meses eles cumpriram o orçamento só que começou ganhamos o paulista achamos que poderíamos evoluir começamos a perder e eu me lhe recordo tranquilamente que o desempenho do futebol começou a cair ele começou a tomar medidas populistas populistas e desesperado renova contrato contrato outro mostrando que não há planejamento a grande questão é não seguir o planejamento porque óbvio o futebol mistura emoção mas você tem que ponderar você como presidente do clube não pode sair contratando você ter lastro você estava brigando por um título brasileiro o São Paulo estava brigando por um título brasileiro a administração assumiu nessa reta final e contratou nove jogadores sete deles para aquele paulista que veio emendado lembra? foi quando o Gris chegou? sete jogadores seis seis jogadores depois chegou a nove e não foi no campeonato sim Gigoni, Caleri e Gabriel Neves chegou a nove mas assim você pega um time que estava brigando por título brasileiro até então você identifica o problema ah o problema é o técnico você tira o técnico e você formata seu elenco esse tipo de coisa tem um custo e quantas dessas contratações que foram feitas e esse custo ele não é só da contratação do gasto imediato esse custo salário imagem ele perpetua por três, quatro anos então isso me parece que não há planejamento nenhum quando eu estou lá dentro nas reuniões eu percebo que faz na louca na emoção e vamos buscar e a gente tem exemplo do Flamengo recente que conseguiu se manter na primeira divisão lutou pagou as contas e hoje está aí verdadeiramente protagonista porque o protagonista não toma de 5 a 0 depois de ganhar o campeonato da Copa do Brasil não toma de 5 a 0 de um dos maiores rivais sim a gente tem que bater nessa tecla porque é uma vergonha esse é um ponto excelente a definição de protagonismo que foi um tema bem discutido aí nas últimas semanas deu polêmica quando o nosso presidente foi dar entrevista no Roda Viva etc o que é ser protagonista? acho que pra gente aqui ser protagonista não é ganhar um título esporádico acho que todo mundo aqui ficou extremamente feliz com a Copa do Brasil a gente comemorou como há muito tempo não comemorávamos mas a gente tem que ter a visão de longo prazo e entender causas e consequências sobre o que aconteceu pra desembocar naquele título o São Paulo deu um win novamente nas Copas como deu ano passado admitido no Belmonte admitiu no Arnaldo Tirone foi? no Sombra no Arnaldo Tirone também no Arnaldo Tirone também como demos ano passado ele admitiu acho que umas duas talvez três vezes como demos ano passado e deu errado em Córdoba esse ano felizmente deu certo na Copa do Brasil um chute que tinha 1% segundo o Guernherme de possibilidade de chute estatística excelente um título super importante do aspecto emocional futebolístico e até financeiro também e pra Libertadores ano que vem também é algo super importante financeiramente inclusive acho que pra pra história do clube a história que o clube tem na Libertadores só que a gente tem que enxergar um pouquinho o longo prazo entender o que que levou esse título o que que esse título leva no futuro ser protagonista pra gente acho que é recorrentemente brigar por todos os títulos sem precisar desse tipo de all-in e pra brigar recorrentemente pelos títulos você tem que estar com uma situação financeira estabilizada você tem que ter superávit você tem que crescer suas receitas você tem que ser bem administrado senão você vive de poucos momentos e não é isso que a gente quer e a gente no Conselho Deliberativo na medida que a gente pode fiscalizar a diretoria e pressionar pra que ela tenha responsabilidade financeira pra que ela cumpra o orçamento pra que ela não fique tomando dívida a valores que o Conselho nem sabe quais são é a forma que a gente tem de ajudar o clube de fato a voltar a ser protagonista e eu acho que até um tema relacionado aqui a questão do protagonismo de profissionalização essa é uma palavra que a gente está sendo muito usada na campanha por diferentes grupos profissionalização e eu acho estranho porque tem um grupo em específico da situação que usa muito essa palavra só que é o grupo político do ex-presidente Leco e é o grupo político do atual presidente Casares eu tenho dificuldade de entender como esse grupo se sente no direito de vir aqui a pública e ficar falando toda hora não a gente é o clube que vai profissionalizar o São Paulo por que vocês não profissionalizaram antes? são os dois grupos inclusive que pegaram o estatuto reformado agora a gente vai ter uma nova reforma e desde o primeiro estatuto isso não é respeitado por exemplo o diretor de futebol ele nunca foi profissional o primeiro diretor de futebol no novo estatuto foi o Vinícius Pinotti que até então ele tinha emprestado uma grana para trazer um jogador ele não tem capacidade e a experiência que ele alegou ter foi ter jogado exatamente no arquidiocesano com o zagueiro para o Belmonte e vale para talvez o único tenha sido o Raim que foi ruim só que aí é outra questão mas não vamos criar uma fala mas o Pássaro não era diretor era o Bicosta exatamente mas a gente não pode criar essa ideia de que o professor não deu certo então o Camador você primeiro tem que ter um cara capacitado para estar lá isso você vai diminuir a possibilidade de erro a partir disso esse cara vai ser fiscalizado preferencialmente por pessoas que tenham capacidade de fiscalizar então não adianta não pode ser o próprio cara não adianta você me botar para fiscalizar um prédio sendo construído eu não tenho capacidade para isso e tem que estabelecer meta o profissional no primeiro ano ele ganhou o Campeonato Paulista no segundo ano quase cai contrata a rodo gasta o dinheiro qualquer empresa minimamente organizada se o profissional não atingir a meta ele tchau vai embora o São Paulo teve recentemente foi vazado um áudio do nosso coordenador de futebol falando mal do clube inclusive com palavra de baixo calão nada aconteceu porque é um ídolo São Paulo é muito maior que qualquer ídolo então a gente tem uma direção que é populista já aconteceu coisa com gente que nem é tão ídolo assim e também não aconteceu nada eu só queria dizer uma coisa clara que um ganhou um título paulista agora ganhou uma Copa do Brasil para quem está assistindo tem aquela coisa chegamos em duas finais de paulista que não deveria entrar com o parâmetro mas a gente é uma Copa do Brasil é um São Paulo diferente só queria lembrar o seguinte tudo que a gente está descrevendo aqui são coisas que estão acontecendo há uma década daquele título do Lucas que aconteceu muito por obra do acaso e do talento desse menino que voltou para repetir o feito muito que era uma construção de Cotia quando Cotia era diferente Cotia que revelou Nestor e que revelou o Lucas é diferente de Cotia que está sendo construído agora são coisas que nos preocupam nos preocupam aqui a gente aqui no canal o Alec começou anotações tricolores porque tem essa coisa histórica mas também porque ele estava preocupado eu e o Gabriel que a gente começou ajudando fazendo jornalismo e está tentando fazer de tudo para mudar isso o primeiro passo é o conhecimento mas só para a gente não deixar as coisas com o peso desmedido porque quando a gente fala de protagonismo você pega a década de 90 São Paulo foi campeão brasileiro foi campeão paulista numa época que o campeonato paulista tinha um outro patamar de título foi campeão de libertadores foi campeão brasileiro a gente depois vai para aquele 2005, 2006, 2007 e 2008 e é paulista, libertadores brasileiro, brasileiro, brasileiro brasileiro ganhar um campeonato brasileiro a gente vê como é difícil a gente vê o peso que a gente deveria ter dado para a continuidade de um trabalho é esse tipo de coisa que a gente está falando aqui o protagonismo é esse é você entrar num campeonato e poder ser o campeão ter uma chance real e não um francatirador como a gente entra sempre o protagonismo é ser tricampeão brasileiro nós somos tricampeões brasileiros seguidos sim o protagonismo o planejamento quando a gente trouxe Josué trouxe Mineiro e quase foi quase o Anilo exatamente em 2009 teve consequência de briga que olha contratações específicas estudadas, analisadas hoje a gente contrata de forma desmedida o protagonismo é e oito anos seguidos para libertadores como a gente conseguiu ali naquele período uma época que só ia o G4 exatamente uma época que não era a gente está vendo Fortaleza hoje uma coisa triste de falar aqui mas que é verdade protagonismo é chegar em cinco semifinais de libertadores seguidos igual nosso rival chegou isso é protagonismo de verdade 19, 20 19 é verdade 19 chegaram para o Boca é verdade cinco semifinais de libertadores seguidos isso é protagonismo das cinco eles ganharam duas e no meio disso quando você chega em cinco semifinais você vai ganhar duas lá em cima tem dinheiro o São Paulo tem condições de se estruturar e não precisa necessariamente vai passar fome dez anos rezando para não cair para conseguir chegar nesse patamar não precisa e é esse o ponto importante de você nesse momento que é o que dá para fazer é o sistema político ruim péssimo totalmente fechado o que dá para fazer hoje é você colocar pessoas capacitadas pessoas com uma cabeça que vão além ganham a Copa do Brasil tá bom vou até pular de lado porque opa quero participar também e você brigar por esse tipo de recuperação para que aí sim você tenha um protagonismo real porque do jeito que a gente vai caminhando o Caio já falou isso aqui hoje a gente faz isso aqui no canal o Ale é também no caminho que você vai levando chega uma hora que você não se paga desculpa o protagonista não fica devendo o salário durante três anos quatro anos cinco anos direitos de manhã normalizou as vésperas da final um absurdo eu sou de uma época que o São Paulo era o time grande que pagava em dia isso era de notório conhecimento todo mundo sabia isso que é um assunto interno qual a expressão que ele usou interno e recentemente um deu uma entrevista num sentido outro no outro com relação a Folha você vê que nem internamente eles conseguem chegar em consenso é muito complicado aproveitando inclusive o cenário político problemático que é o que a gente tem hoje talvez o ponto pelo menos pra mim de divergência que eu tenho é o fato eu tava esperando isso é assim é assim é a prova é agora esse era o momento que você tava esperando do vídeo é a prova de que eu não preciso que eles concordem 100% comigo mas é um ponto importante por exemplo eu não sou favorável ao voto do associado eu inclusive sou um associado mas exclusivamente do associado sem incluir sócio torcedor seja do caminho que seja sem incluir o proprietário de cativa sem um plano de fato você restringir exclusivamente ao sócio do clube apenas vocês defendem essa bandeira eu primeiro queria escutar o argumento de vocês e eventualmente a gente eu nem sei a opinião e eventualmente a gente sai na mão exatamente deixa eu só fazer um parênteses antes pra começar acho que primeiro a gente concorda que o modelo ideal seria com o voto também do sócio torcedor e do leão de cativa esse é o modelo ideal inclusive é um modelo que a gente luta até agora por assinatura junto com o movimento de associados pra conseguir obrigar o conselho deliberativo a aprovar uma sem guai esse é o modelo ideal acho que a gente concorda nisso onde a gente discorda é o modelo atual indireto ou um modelo no qual pelo menos o associado do clube tem a voto pra presidente vocês entendem como um avanço eu entendo como não sei se a palavra é retrocesso mas eu entendo como uma trava que jamais sairá eu entendo como um avanço principalmente pelo seguinte motivo acho que um bom paralelo é a questão do nosso diretor de futebol que a gente comentou porque nosso diretor de futebol hoje é quem é porque ele controla 40, 35, 45 conselheiros basicamente você quer diminuir o poder do cargo que você está concorrendo exatamente eu quero diminuir o poder do conselho porque esse sistema político de benesses de caciques de votação de distribuição de colinha no clube tudo isso só existe porque o conselheiro tem um poder desbalanceado 160 vitalícios tem até o final da vida deles o direito de decidir o presidente de São Paulo tão simples quanto isso se você abre o colégio eleitoral e permite que o associado vote de fato acho que primeiro você vai ter um filtro mais natural no conselho acho que um processo meio natural de que na medida em que o conselheiro tem menos poder você diminui essa indústria de benesses se diminui a necessidade que você tem de agradar esse cara para colocar ele como diretor de futebol acho que isso por si só já profissionaliza um pouquinho o sistema político por definição e acho que o segundo ponto e aí é um ponto um pouco mais filosófico que eu mudei de opinião no decorrer dos meus anos no clube principalmente desde as duas discussões do golpe foi eu não menosprezo mais a assembleia de sócios hoje do São Paulo eu acho que igual o Caio falou tem gente que não torce para o São Paulo? tem, infelizmente mas isso tem no conselho também isso tem no conselho também infelizmente a diferença é que no conselho não poderia mas a gente sabe que tem mas existem associados que não são são paulinos? existem mas eu acho que existem muitos bons associados são paulinos que às vezes a gente não percebe porque não fala no dia a dia e onde a gente percebeu isso na minha visão? nas duas votações do gol a primeira de janeiro que a gente teve uma vitória acachapante absolutamente inesperada a gente no canal a gente no canal dava como todo mundo é a maior derrota política da história do São Paulo e a segunda votação de golpe foi ridicularizada até as pessoas que estavam no protesto ali é um bom exemplo nosso excelentíssimo presidente do conselho quando começou o movimento eu estava você estava na frente ali do portão 17 quando começou a votação do conselho deliberativo para aprovar o primeiro golpe nosso excelentíssimo o presidente fez piada com a torcida depois muito por pressão da torcida dentro do clube também o golpe foi rejeitado e na própria segunda votação de setembro na qual a gente perdeu o golpe passou o golpe da reeleição a gente teve 40% de votos o que eu não acho que é pouco dado o cenário político do clube dado de ser uma pauta que sozinha não é tão impopular embora seja um golpe dado o uso descarado da máquina o uso absoluto da máquina o bom momento que o time estava em campo dado que a gente ia jogar uma final de sul-americana na semana seguinte acho que todo esse contexto a gente ter 40% de votos mostra ainda a manobra de esconder as palavras que seriam votadas até a última hora exato mostra uma qualificação do associado acima do que a gente imaginava texto confuso né virou em cima da hora aprova e não aprova não era mais sim não e aí o terceiro ponto que aí eu concordo com o argumento de que é muito difícil se você aprovar só o sócio votado de você democratizar ainda mais o sistema porque a história mostra que é difícil das pessoas abrirem mão de poder né que é o que vocês estão propondo fazer exato de momento que a gente defende o voto direto a gente quer menos poder pro caro que a gente está concorrendo mas eu acho que e esse ponto eu acho eu acho que é que é que é importante a partir do momento que você aumenta o colégio eleitoral e você diminui esse poder político eu acho que você já cria um ambiente mais propício pra mudança de forma geral eu entendo que se você aprova o voto direto só do associado hoje pra você aprovar uma proposta apenas com o voto do sócio torcedor e do dono de cativa só isso torna-se mais difícil mas eu acho que se torna mais fácil por exemplo você ter uma discussão de saque eu acho que se torna mais fácil você ter outras melhores estatutárias que a qual você não teria se você dependesse só da vontade de 160 vitais seu ponto de divergência não, então eu acho que assim até pelo primeiro ponto a questão que o próprio Caio falou primeiro que a gente não está falando de, sei lá tem meia dúzia de pessoas que torcem pra outro time não é e tudo isso que o Fábio falou talvez seja verdade num ambiente normal, digamos a gente tem que levar o contexto de o contexto do clube social e o contexto do clube futebol as pessoas que muitas vezes frequentam o clube social elas estão interessadas porque tem o São Paulino do clube social que ele gosta mais do clube do social do que do futebol então na hora de votar pra esse cara votar ele vai estar mais preocupado com o social do que com o futebol então correndo o risco praticamente definido além das pessoas que frequentam o clube única e exclusivamente pela parte social não estou desmerecendo a parte social estou falando que assim primeiro que é a maior receita bem do futebol e segundo que isso não pode ser ignorado de nenhum o segundo é a confirmação do primeiro foi bem ruim você fala de setera você fala de setera você trazer uma discussão ou uma proposta ou um presidente que ele tem muito provavelmente a chance de você melhorar o clube às vezes com dinheiro que nem é do clube e você você satisfez certo? tá bom? sim então tá bom se não fosse ele já conectado exatamente todo o seu ou melhor a grande maioria do seu colégio eleitoral ainda que o futebol esteja uma porcaria isso pra mim é absurdo e num detalhe em que você vai colocar uma trava que assim cara virou só do associado o sócio torcedor não vota mais ah mas aí a gente vai conseguir vai ter mais torcedor com vontade de virar sócio sim o clube ele tem uma capacidade não adianta virar e falar que vai ter 100 mil pessoas que vão virar sócio não pode travou o Gabriel gostei de entrevista mas por que eles votaram contra o outro? votaram contra o outro? agora eles votaram contra o outro exato e esse é outro ponto eles chegaram num limite numa linha em que começou inclusive a afetar o associado que é o exemplo que a gente deu aqui a gente ficou falando de por exemplo o Bandana pode ser expulso porque ele tem um canal e fez uma crítica eu falei não precisa ir tão longe eu sei porque eu fiz esse entre aspas corpo a corpo inclusive com o Fábio a gente ia conversar com sócios que não tinham ideia da votação e a gente explicava ponto a ponto e o cara mas o que é harmonia social? se você estiver na piscina esbarrar no cara e o cara for amigo de não sei quem você pode ser expulso do clube por causa disso mas isso é ruim eu falei exatamente isso é ruim você está dizendo da Assembleia Geral eu digo porque o conselho votou recentemente contra o voto do sócio porque o conselho não quer abrir mão do voto a maioria do conselho não pensa porque para o presidente e para o conselho é mais difícil controlar um colégio eleitoral maior quando você abrir para o sócio querendo ou não você tem 50% de 7 mil Caio aí você está individualizando para o conselho talvez na figura do pegar o presidente atual Júlio Casares ou na figura do atual diretor de futebol Carlos Belmonte é mais difícil você abrir só quem é o presidente do São Paulo futebol clube Dedé desculpa não dá é um escândalo provavelmente é um retrocesso do que a gente tem hoje imagina isso para você conseguir um retrocesso do que você tem hoje é um escândalo mas a nossa eleição o diretor de futebol vai ser quem? o cara da piscina eu entendo o seu receio é bem possível é o meu ponto não vem falando que eu estou certo mas hoje como está a gente tem que tentar uma evolução eu concordo essa evolução pode levar a um risco grande mas é que eu acho que o risco agora por exemplo é de proporcional tenta fazer uma comparação com o que pode vir o modelo atual só os torcedores teriam também essas regras era uma preocupação eu lembro quando ele falava assim o meu medo disso é de um cara que tenha condições financeiras de bancar os torcedores fora de um clube hipotético se uma organizada resolve comprar só os torcedores eles podem e tem poder então para eleger também qualquer eu tinha esse medo também mas a partir do momento que alguém investir tanto assim no clube vai entrar muito dinheiro no clube então isso pode ser benéfico para o clube agora é quase impossível comprar um colégio eleitoral é um argumento que é muito usado não, não é um argumento que é muito usado para dizer que o voto do associado aí eu vou falar só do associado seria ruim para o São Paulo é que há muitos torcedores de outros clubes o problema é que esse argumento se esquece de um detalhe quem define os candidatos é o conselho então o conselho ainda vai seguir controlando os candidatos ah, mas você pode abrir a votação bem, beleza mas aí é uma outra questão que seria votada dentro do negócio e não me parece que o conselho estaria disposto a abrir mão desse, digamos, direito dispositivo assim, funciona até como um dispositivo é verdade porque por mais que você possa criticar o conselho por uma série de coisas o cara não vai chegar e colocar o André Sanches como candidato a presidente pelo São Paulo isso não vai acontecer até porque como vocês mesmos disseram grande parte é bem qualificado até isso a gente defende diminuir o número de vitalistas mas a importância do vitalismo é essa descontaminar desse poder absurdo só para concluir assim então fica parado fica com esse modelo terrível eu acho mais fácil em vez de você chegar nesse caminho que ele é um beco sem saída e mesmo eu partindo do ponto que toda a minha todo o meu raciocínio esteja equivocado e que o raciocínio dos candidatos estejam corretos mesmo partindo desse ponto é quase que um all-in político porque é sem saída depois você não abre mais então ou isso dá certo ou nunca mais você mexe nisso e se der errado você meio que praticamente perpetuou um modelo que pode ser um retrocesso em relação ao seu você não tem mais saída então o que eu considero talvez o que eu considero talvez mais fácil e mais viável seria eventualmente você o sócio a gente tem percebido isso o próprio movimento 1930 na tentativa de coleta de assinatura para propor a assembleia sem precisar passar pelo conselho tem percebido a rejeição que grande parte dos sócios tem com alguns temas relacionados ao futebol tipo eu não quero que o sócio torcedor vote o sócio torcedor votar eu prefiro não votar também essas questões eu acho mais fácil você chamar o sócio e tentar definir um modelo um meio termo um modelo em que o sócio esteja confortável por exemplo do que você ir para esse alguém político eu acho mais fácil numa eventual reforma estatutária com pessoas qualificadas como vocês que eu quase derrobei água você tentar propor o que você falou Caio pô não tem uma trava para o cara ser candidato ao conselho o cara vai ser candidato ao conselho e vai avaliar contratos Nico precisa avaliar o contrato você precisa me mostrar que você consegue avaliar o contrato e você vai trazendo pessoas mais qualificadas com uma maior fiscalização e uma maior fiscalização inclusive de cara você torce para o São Paulo mesmo você não tem nem hoje o sócio quando entra ele tem que declarar o time que torce mas a gente teria a condição de fazer um censo e levantar o time que todos torcem mesmo porque todo mundo se conhece lá no social quem não frequenta o clube e é sócio a grande maioria é São Paulino então aí vem a minha crença a partir do momento que você abre para o sócio votar para o presidente você vai mobilizar esse sócio que é São Paulino doente no dia da eleição é ir lá votar hoje é muito difícil eu tenho alguns eleitores que não frequentam para mobilizar o cara para ir no dia 25 lá votar não tem lugar para parar o carro gente colando santinho gritando berrando é difícil você sair de casa para ir para um ambiente hostil só que se você é São Paulino e sabe que você vai decidir o futuro do São Paulo facilita hoje o cara vai lá votar em 20 e 20 que ele não conhece metade muitos eleitores que vão votar em mim vão votar no Fábio no Eduardo ele vai por nós porque ele nos conhece sabe nossa reputação quando ele conseguir ver um debate com vocês traz à mesa Marco Aurélio Cunha Casares do outro lado futuramente outros nomes que a nossa ideia é rejuvenescer a oposição ele vai conseguir entender a proposta do candidato ou vai mobilizar e sair de casa para votar eu entendo o seu medo mas eu não acredito que isso seja uma trava é a evolução nós temos que caminhar se a gente continuar no modelo que está não vamos sair do lugar concordo com a caminhada eu só não concordo com o caminho da caminhada o Caio me preocupa bastante nessa coisa de novo é uma atualização mas o fato de a gente desrespeitar o estatuto e nada acontecer isso não acontecer como mudar isso porque assim quem está fora do cú quando a gente faz o vídeo fala assim olha e olha e coloca as anotações em 10 artigos que eu dou um monte de férias só por dar no cargo ou quando sai um ai queria muito possível é porque todo mundo usando aí foi ai que mentira aliás Léo desculpa a água eu sei que se eu trabalhei da sonora a gente está dificultando bastante ele está aqui do meu lado mas assim me preocupa muito porque a gente fala uma coisa que olha dá uma grande importância para tentar mobilizar as pessoas que nem quando foi no dia essa coisa é muito importante a gente explica isso é você quer ajudar o momento é agora vem para cá e ai o cara vê o meu monte ah ó está tudo aqui e vai ou a camisa não ter a sua mas as primeiras camisas da Adidas cara a gente enlouqueceu a gente falou das duas marcas agora é mil belas mas assim cara a gente enlouqueceu o Gabriel surtou não tinha faixa atrás aliás a nossa camisa ficou parecida com a do rival porque depois eu tenho uma foto e para piorar era o Juscelino estava na nossa caraca você não sabia quem era um que era de costas de costas você podia achar que a pessoa era de outro time que você nem gosta muito e era do seu time e você nem ia saber como que a gente consegue convencer as pessoas que isso coisas assim podem mudar porque de novo o poder que vocês almejam ele é limitado e vocês não querem diminuir mais como que a gente pode mudar coisas desse tipo no clube porque isso é coisa que preocupam que comprometem vou fazer um monte de empréstimo ou então todo ano vem a promessa vou contratar vou só contratar pontual aí vem Galopo aí vem Lucas Moura aí vem Rames isso não é ser pontual foi pontual porque deu certo mas o Rames nem participou ele tem zero minutos no copo não é eu devia ter colocado pelo menos um minutinho eu estou brincando mas assim e era só ele que ia vir e o outro que veio quase que não vou falar sem querer gente teve trabalho ou teve trabalho para trazer o cara mas foi uma oportunidade que se ofereceu é a capacidade que eles tiveram de monitorar sim a gente critica de forma contundente e preocupada sim muito preocupada mas tem um trabalho é houve alguns acertos que foram profícuos para a conquista do título sim não pode deixar de falar do Rafinha foi uma boa contratação o Rato foi importantíssimo o próprio Caleri veio lá atrás não poderia ter vindo quando veio porque o salário era astronômico continua sendo para o time que está na situação de São Paulo e era uma aposta o Caleri era uma aposta o Caleri e o Lucas são duas pessoas muito abençoadas na questão do que eles conseguiram entregar porque a expectativa não era tão alta a gente é uma sinergia sim funcionou e que ótimo acertos mas minha preocupação e minha pergunta nem é essa minha pergunta é ou a gente vê ou desrespeita não apenas as promessas mas principalmente é o estatuto o Belmont não é o único exato é então diretores de todas as áreas ali é o Belmont é o que aparece para a gente alguns até que não aparecem oficialmente em lugar nenhum mas que a gente sabe e que torce para outros não, a gente não é isso não, a gente não é isso não, a gente não é isso só não pode estar o que eu acredito que falta contestação falta conselheiro que conheça o estatuto e que tome as medidas adequadas por isso que a gente quer rejuvenescer e colocar pessoas combativas hoje as pessoas estão lá e ficam contentes com as benesses vocês mesmos falaram de pessoas qualificadas que não tomam medida alguma então a gente precisa qualificar o conselho enquanto a gente estiver elegendo o cara da piscina o cara da bocha o São Paulo não vai mudar vai continuar estagnado quando se você tiver uma preocupação com o futebol a piscina e a bocha vão golar vai golar vai porque o social não está sozinho o social não está sozinho mas cara e se o futebol está andando tudo anda agora se só o social andar e o futebol o social não pode ser tão bem e uma coisa importante a bote a piscina vai ter um diretor específico que entende e não que está lá para acomodar o apoio político e uma parificação que é importante acho que muitas vezes a torcida de fora ela vê a questão do social e fala o social ficar sugando dinheiro do futebol e vê muito problema do social como a questão financeira como se fosse algo que suga dinheiro do futebol isso não é verdade o social ele fica meio no 0 a 0 às vezes tem um pouquinho de prejuízo às vezes um pouquinho de superávit mas não é o resultado do social que endividou o São Paulo no nível que endividou nos últimos anos foi o descontrole das despesas no futebol isso tem que ficar claro na verdade é o contrário o futebol pode acabar o social porque se um credor hoje o São Paulo vive pela boa vontade de seus credores se os credores executarem a dívida o social fecha o social acaba então você que está preocupado com a piscina com o futebol de campo saiba disso elegendo as pessoas que lá estão continuando uma gestão temerária que é o que a gente faz nem sempre nos termos da lei mais temerária por gastar mais do que arrecada o social está fadado ao fracasso é um exemplo da portuguesa até aproveitando essa deixa também é uma pauta de vocês e tem que ser como vocês entendem hoje que o social a gente falou bastante de futebol aqui como vocês entendem hoje que o social pode melhorar numa segunda se vocês conseguirem responder junto é caraca não junto não mas aliás junto combinadinho não não junto é então caraca cara nem é tão relacionada mas inclui o social porque inclui pauta de social inclui pauta do futebol inclui a pauta da reforma estatutária existe a possibilidade hoje ou a partir de dezembro com todas com a eleição feita de uma convergência para algumas mudanças benéficas ou isso vai ser guerra de foice no escuro e eles vão ganhar pelo número de pessoas vai dar 90 a 10 na eleição eles tem 90 a discussão ela não existe vai ser passado só para o 90% quiser eu acho eu acho que primeiro a questão melhoria do social acho que tem um ponto bem específico mas extremamente importante que está muito ligado à questão de democratização que a nossa chapa defende que é a questão hoje como funciona a determinação dos diretores adjuntos então o diretor adjuntos do bilibol o diretor adjunto do tênis de mesa do não sei o que hoje isso vem de cima para baixo então o diretor social que é escolhido pelo presidente vai lá e distribui as famosas carteirinhas que está ligadas a todo esse sistema político que a gente comentou uma das propostas da nossa chapa é uma mudança estatutária incluída que a gente vai incluir aqui nessa reforma que é dos próprios membros da modalidade elegerem quem eles bem entenderem como diretor adjunto ali dos praticantes para a gente faz todo sentido parece uma coisa óbvia quem joga ali quem joga futebol quem joga o seu futebol social quem joga o seu tênis quem joga o seu pádel vai lá fazem uma eleição e escolhem quem eles querem que os represente pelos órgãos do clube e não que seja uma carteirinha de cima para baixo só com o objetivo do cara ter ali as pequenas benesses que ela jogando bola vem um cara que coloca regras completamente diferentes e ponto importante que não seja conselheiro para a gente não ter um conflito de interesse não são só as benesses porque na verdade como eu disse no começo eles tratam cada diretoria como corral eleitoral então vou dar um exemplo prático do que eu passei quando eu assumi o conselho fiscal meu filho joga lá o campeonato interno e eu fui me inscrever para ser patrono patrono é o técnico do time e eu senti um clima meio hostil quando eu cheguei mas eu sabia que estavam precisando de patrono e colocaram outro colocaram outro ninguém me chamou e o rapaz lá que trabalha ficou sem jeito não sabia me dizer porque eu não podia ser e eu fui atrás dessa informação e descobri que eles utilizam esse cargo de patrono para colocar cabos eleitorais porque esse cara fica achar o voto depois achar o voto depois então ele trabalha três anos só eles colocam palmeirense e corintianos para cuidar dos times em detrimento do São Paulino como eu que queria estar com o meu filho conheço um corintiano inclusive vários é que eu não conheço muitos sócios mas eu conheço especificamente um corintiano não conheço muito e tem um exemplo essa é a pior é o pior para vocês verem é grave e o que aconteceu eu consegui convencer o diretor a ser porque ele achou que ia me seduzir a virar a situação e eu fiquei um ano como patrono do meu filho uma relação maravilhosa fantástica eu joguei bola com o meu pai e eu como eu gosto do futebol eu ia treinava os meninos brincava hoje eu passo passeio pelo clube eles me abraçam foi uma sensação maravilhosa votação do sim do não toca meu telefone Caio fundando de tal pediu para te ligar para dizer se você for votar você não vai ser mais patrono do seu filho eu ouvi aquilo tá bom depois eu te ligo desliguei o telefone e falei Mateo vem cá papai não vai ser mais seu patrono isso é inegociável para mim eu tenho caráter então eles usam a máquina dessa forma caramba além disso uma questão que vale dentro do contexto da sua pergunta o São Paulo emprega muito associado esses associados votam nas assembleias conflito de interesse ele tá votando pro chefe dele continuar além disso o São Paulo tem contratações de empresas de associados isso não é fiscalizado porque a gente pede eu no conselho fiscal pedi a relação de todos os associados empregados não recebi pedi a relação das pessoas jurídicas que são de associados não recebi hoje o São Paulo tem uma praça de alimentação praça de alimentação presidente Júlio César Casares foi inaugurada surpreendentemente sem ele saber que ia receber essa homenagem ele por acaso não foi ao sorteio da Sul-Americana porque ele não sabia ele tinha uma reunião virtual ali que ia ser muito difícil fazer em outro país virtual pra vocês verem como a máquina é usada prejudica uma criança de 8, 9 anos é muito complicado e assim só eu queria entender uma pergunta mas antes guerra de força do escuro isso existe ou o campeão interpretou isso não a expressão existe é assim guerra de força do escuro achei muito esquisito é porque vai cortar a cabeça pra não botar ela é assim que você foi já ficou chateado você não entendeu você não entendeu uma guerra de trabecia no escuro não podia ser placa termos técnicos foi pode dar conflito mas só deixei aqui agora se a gente conseguir eleger pessoas com o nosso perfil a chance da gente diminuir 90 a 10 porque os 10 que estiverem lá vão brigar e a gente vai achar uma luz pra achar as cabeças que a gente tem que cortar de novo eu vou só relembrar aqui o movimento 1930 como um agregador de muitas ideias de pessoas que podem participar sendo sócios ou não cara que torce pro São Paulo que quer entender um pouco mais do que é o clube e a gente pode também fazer mais vídeos explicando essa estrutura porque não é uma coisa muito fácil pra quem é de fora eu mesmo até agora treino no clube e tem coisas aí o exemplo que eu acho principal eu acho que qualquer pessoa que entra no site do movimento esse é um ponto que eu acho relevante o Caio faz parte o Fábio faz parte não, eu não faço não eu contribuo com o Caio eu tô depois eu fiquei abalado fake news exatamente não tem problema não eu acompanho e mas não faço parte mas se você entrar lá não é aceitável não deveria ser aceitável que o movimento feito por torcedores sócios do clube sócios torcedores só torcedores tem uma proposta estatutária que seja consideravelmente melhor e aí tá lá é um documento você entra no site baixa e você avalia o documento ele foi baseado no nosso estatuto de hoje e cada vírgula que foi proposta pelo movimento como alteração ela tem um comentário explicando por que que essa vírgula entrou por que que essa vírgula saiu por que que esse parágrafo parece que o Alente fez é muito parecido é muito parecido o Alente aprovaria o trabalho pelo menos a parte organizacional do trabalho exatamente e o Alente achava por isso então assim não é aceitável ninguém tá falando que tem que pegar o estatuto feito pelo torcedor e colocá-lo no clube mas ele deveria ser ouvido porque tem muita gente aqui fora com uma capacidade muito grande aqui fora e dentro do clube como sócio e ela deveria ser escutada só que da maneira como a gente tem hoje o cenário político tipo as coisas são vota ali que sim que não o cara não leia o cara não aprova a gente já passou a gente já teve algumas votações no clube que foram bastante o cara coloca a pergunta de forma capriciosa ou te obriga a votar duas coisas em uma única a gente teve isso na época do Aida a lista do Panetone o que me surpreendeu vendo essa eu acho que eu comentei essa frase com o Fábio é como tem você tem vários critérios para você por exemplo ser candidato ser candidato ao conselho você tem vários critérios o cara é amigo do outro o cara está todo dia no clube o cara patrocinou o Biribol você tem 38 critérios não precisa ser Biribol pode ser outra coisa pode ser outra coisa não é nem que o último critério é a capacidade técnica a capacidade técnica ela não é um critério não interessa a sua capacidade você pode ser um cara com a melhor ideia com a melhor influência eventualmente para gerar um benefício para o clube um cara que vai vir de fora como foi uma proposta feita pelo doutor Rodrigo Monteiro de Castro qualquer coisa o critério técnico ele não existe no clube e você não pode que o critério técnico não exista tipo coloca aquele cara no gol você não é goleiro não, não coloca lá é só para ficar bem claro ele não é goleiro bota o cara no gol o cara não existe é esse nível é esse nível existe existe o pior tá leio? é bem a gente passou pelos tópicos que a gente tinha e ficou faltando só um que foi uma pergunta inclusive que eu passei para o Gabriel hoje às quatro e meia da manhã é o cara faz propaganda a própria pergunta é o que fez a pergunta fizemos uma conversa tivemos uma conversa que ele falou que ia ser no máximo de cinco minutos a conversa foi de uma hora entre mais ou menos entre as quatro e meia cinco e meia da manhã dessa madrugada que fique claro que eu me despedi dele e ele virou e falou não, eu estou aqui fazendo negócio pode continuar pode continuar eu não quis atrapalhar os casos do cara mas de qualquer jeito essa pergunta é parecida com uma outra pergunta que eu fiz mas vocês vão perceber que ela não é exatamente a mesma pergunta eu sou dessa mesa dos seis dessa mesa o único que não é sócio e o único que não tem nenhuma pretensão de ser sócio então eu me considero meio que um representante dos outros torcedores do São Paulo que estão do lado de fora do muro alguns por opção outros por distância outros por condição financeira outros por uma combinação qualquer desses e eu queria falar com esse pessoal por que que nós torcedores do lado de fora dos muros da área social do Morumbi a gente deve ter esperança de que o cenário atual seja mudado ou seja não estou perguntando o que que vocês podem fazer para isso mas é porque a gente tem que ter esperança eu sou um eterno otimista então vocês não precisam falar comigo porque eu sou otimista mesmo quando não tenho nenhuma razão para ser otimista mas por que que aquele cara que não consegue ter essa visão otimista cega e eu admito que a minha visão nesse sentido é um otimismo cego por que que a gente tem que ter manter essa esperança eu acho eu acho que assim o São Paulo é um clube cuja história já provou o tamanho desse clube acho que as adversidades pelas quais esse clube já passou na história e acho que a gente está passando por mais uma diversidade eu acho que o resumo um pouco do momento que o São Paulo vive nos últimos 10 anos é o São Paulo se tornou o maior clube do Brasil da era amadora com uma certa tranquilidade talvez por isso ele seja dos grandes clubes aquele que está com maior dificuldade de fazer essa transição para a era profissional o que eu posso dizer a torcida tem que ter esperança porque o São Paulo é muito grande acho que esse momento vai passar só que a torcida tem que entender que ela é parte desse processo ela não vai assistir isso de fora e as coisas vão lá dentro mudar e vai descer um anjo do céu e vai resolver todos os problemas lá de dentro como o Lucas Moura não tem tantos lucas assim para resolverem eu acho que a gente precisa ter uma torcida que sobretudo se informe acho que isso é o mais importante se informe sobre o que está acontecendo com o clube não encare o São Paulo como algo que você vai fazer das 4h às 6h do domingo e das 9h30 às 11h30 da quarta e que vai definir só se você vai tirar sarro ou se você vai tomar sarro no dia seguinte no trabalho na faculdade leve o São Paulo para algo a mais que isso leia-se em fórum e tente entender as coisas que estão acontecendo tem vários veículos é que a gente tem dois aí era a hora que eu deveria falar apoie o anotação já estou com isso já estou com isso já estou com isso eu adoro a anotação de tricolores o movimento 930 o movimento 930 assista os vídeos fala bandana se inscreva no canal e tem vários outros bons criadores de conteúdo mais diferentes pensamentos enfoque no campo enfoque na parte administrativa enfoque na parte financeira leia o máximo que você puder tem que entender o que está acontecendo no clube e tirar o emocional um pouco dessas análises consiga continuar sendo torcedor passional vibrando com as conquistas chorando nas derrotas no campo apoiando os 90 minutos mas quando acaba os 90 minutos entenda o contexto do clube o que está acontecendo qual que é o próximo passo o longo prazo se o São Paulo continuar nesse caminho administrativo para onde a gente vai quais são as causas e consequências das coisas e para isso é só se informando e depois da informação vem a mobilização e a mobilização ela é na rede social ela é no Morumbi ela é na porta do estádio acho que o torcedor principalmente o torcedor comum ele tem que entender o poder que ele tem ele é a maioria e o maior poder que ele tem hoje que eu acho que ele não que muitos não estão exercendo é o da informação é não se deixe ser levado pelo calor da emoção de um título para esquecer qual que é o contexto real do clube hoje não se deixe levar pelo que o influenciador fala que você sabe que esse influenciador pode ter uma determinada agenda se informe por outras fontes tenta você entender você ler as fontes originais e fale se exponha vá nas redes sociais vá ao Morumbi quando quiser fazer algum cântico mais crítico algum diretor faça não tenha medo de receber algum tipo de empresária acho que é assim acho que a torcida pode ajudar dessa forma e falo de novo o sócio o São Paulino independente do lugar que ele mora que tem condição financeira de fazer um investimento alto no título faça se possível faça é um investimento que se você não usar o clube social é literalmente uma doação mas se você tem condições que você possa fazer uma doação pelo bem do São Paulo é difícil é duro é muito caro tanto o valor inicial as mensalidades mas se possível tem que participar porque a mudança vai vir de dentro para fora mas a pressão da torcida vai ser importante o que o Fábio falou vale inclusive para o nosso canal tem que pegar o que a gente fala como uma verdade a gente tem uma ideia uma ideia que a gente defende há muito tempo desde quando a gente começou o canal a gente defende coisas no clube ou pelo menos essa São Paulino ou essa preocupação ou essa coerência nas contratações é que cada vez a gente foi se aprofundando mais foi um processo até a gente chegar e são várias ideias mas o convite que a gente faz principalmente é conhecer vai no movimento 930 entenda o que é participe pergunte entre em contato e tente entender e aí se você tomar uma decisão que não seja apoiar um ou outro ou queira apoiar outra ideia tudo bem pelo menos você tinha ali a informação não deixe ninguém tomar decisão por você ou não toma uma decisão porque ah não gosto de fulano ou gosto de beltrano ou vou colocar numa caixinha pra ser mais senão você tá fazendo a mesma coisa que os caras fazem lá dentro o Caio deu uma risada quando o Vale fez a pergunta eu preciso explicar eu e o Fábio estávamos no clube nesse fim de semana fazendo campanha e a gente foi num evento da situação e nada da situação não o evento é institucional institucional e a gente viu uma cena grotesca que eu não me permito nem divulgar aqui e o Fábio falou na hora vamos desistir não vai dar era um dos líderes cantando ao microfone eu vi essa cena e três dias depois de um 5 a 0 e pedindo votos fechados na chapa e naquele momento deu uma depressão muito grande não é possível que isso está acontecendo a gente não está vendo isso mas como o Fábio tudo que o Fábio falou aqui eu reitero faço das palavras dele as minhas e acrescento só que São Paulo é gigante assim como todos os demais clubes grandes e o futebol ele precisa ser comparado pelo torcedor com a administração pública mesmo muitos torcedores só tem o futebol como entretenimento entretenimento só tem aquilo como lazer então tem gente tem gente que morre pelo clube nas periferias da cidade então o futebol é muito sério a gente não pode levar só no tom jocoso no tom da brincadeira e o torcedor tem que encarar o administrador do clube dele como gestor público ele mexe com a paixão ele mexe com a emoção ele mexe com a família quando São Paulo perdeu de 4 a 0 Palmeiras na final eu estava na casa do meu pai assisti tomou o terceiro gol levantei peguei meu filho pus no carro fui para casa tomei dois comprimidos para dormir no dia seguinte fui trabalhar não sei como então esse sentimento de tristeza que a gente tem quando o São Paulo perde a gente tem que ter de indignação e de fiscalização independente de ser sócio o torcedor do São Paulo pode fazer isso na mobilização com movimentos críticas e se informando como o Fábio falou o São Paulo é gigantesco assim como os demais clubes e a gente precisa entender que o São Paulo vai precisar passar por um momento de não conquista de títulos já passamos aí por 12 anos sim e a torcida só se fortaleceu a torcida está cada dia mais cascuda o problema é que a gente passou esse período tentando o título o que você está falando é que a gente vai ter que parar um período para arrumar a casa é isso que você está falando sim mas aí o que eu acredito os anos que a gente perdeu foram tentativas infrutíferas de fazer o que a gente fez esse ano e deu certo com profissionalização você consegue equilibrar essas questões mesmo no São Paulo hoje é óbvio que você não vai ter o Rames Rodrigues beleza só que você com um departamento profissional um departamento se você pegar eu não estou falando que é o exemplo máximo perfeito mas se você pegar as próprias contratações do Botafogo o goleiro do Botafogo que foi um dos melhores jogadores do campeonato é um clube se aproveitando de um amadorismo bizarro do outro então assim com o mínimo de profissionalização o centroavante do Botafogo artilheiro do campeonato custou menos de 10 milhões de reais então tem muitas vezes esse argumento de que hoje o mercado é assim não tem como qualquer jogador mais ou menos custa 200 milhões não é verdade em 2005 a gente montou aquele time de 2005 com o Danilo Mineiro com o pioneirismo não é esse negócio deixa essa lei pele aí vamos deixar os caras fazer pré-contrato primeiro depois a gente vê como é que é o profissionalismo passa por você fazer um crivo numa contratação você trazer o Éder porque o Miranda indicou isso não é profissionalismo é o ponto que não resolve o problema não é que você pegou o empréstimo Caio deu exemplo aqui no começo da gestão pegou o empréstimo porque precisava porque ia tomar posição beleza hoje você pega o empréstimo para criar uma bola de neve isso não é fiscalizado isso não é cobrado dentro do próprio clube é um problema é um problema e tem que ser combatido a maneira de ser combatida é tentando colocar pessoas com capacidade com vigor com não sei se eu vou usar a expressão caráter mas já falei mas porque tem gente que o Fábio falou o momento assim as benesses a carteirinha não sei o que às vezes a gente imagina muito essas questões da carteirinha tem o cara que ele só gosta de estar lá e que ele tem às vezes um pouco de pô vai dar trabalho isso daí vai ter que brigar com os caras aí alguém contou para ele que ó quinta-feira aí fulano chega hoje é segunda por exemplo quinta-feira o cara chega aí chega quinta-feira o cara chega eu soube antes é legal saber antes e tem cara que para ele isso é mais legal do que você brigar por um clube profissional falar de política é chato esse vídeo ele é pesado esse vídeo não é um react de gols do Mundial de 2005 da Libertador ele é pesado só que no fim das contas ele que muda o clube no fim das contas o sócio que vai votar os candidatos que vão se eleger são os caras que mudam o clube e assim aí o Ale trouxe por que as pessoas tem que ter esperança porque também não tiver esperança mas eu acho que em primeiro lugar aqui todo mundo é torcedor e aí a gente como torcedor eu adoraria ficar em casa e não me preocupar e achar que pô a gente tem o melhor mais bem administrado no mundo eu não preciso me envolver eu não quero fazer parte disso eu só quero torcer e curtir só que nos últimos 15 anos vendo o que está acontecendo com o clube eu falei não eu não posso ficar aqui em casa porque senão eu só vou me frustrar eu não vou deixar de gostar do time eu não vou deixar de acompanhar se eu não fizer nada a respeito não vai sair do lugar só vai piorar e uma coisa que a gente falou aqui que seduz pessoas muito boas dentro do clube o torcedor acaba seduzido seduzido o que? chega em dirigente vai vir agora sei lá centroavantil que jogou jogou na Itália há uma década se ele jogar 1% aqui ele vai voar e aí a gente contrata e paga e isso deixa de investir em outras áreas com scout que poderia fazer com que ao invés da gente olhar para um quase ex-jogador em atividade a gente olhasse para um Danilo novo um Mineiro novo um Pejoso é novo antes dos caras para a área Tiquinho é um exemplo que acho que a gente pode provavelmente está brilhando peraí você está definindo um negócio que se chama Moneyball e que eu ouvi há duas semanas do diretor de futebol do São Paulo dizer que ele usa Moneyball então peraí você talvez esteja enganado por isso que eu falo assim o Alen faz a melhor pergunta para já vir tudo e ele faz o fechamento que era assim pau entendeu só as perguntas não desgraçadas por isso que eu não faço propaganda o Alen e vale a reflexão de quantos times estão acima do São Paulo que tem um orçamento muito menor uma folha de pagamento muito menor e outras porque tem trabalhos porque tem planejamento porque eles podem colocar o nome do diretor de futebol no site deles sem ter problema e por que o Atlético aqui não dá certo dá certo em outro lugar em futebol futebol não é não tem a receita de bolo pode dar certo o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil quase que fazendo força para não ser e com uma campanha linda maravilhosa não precisa só o Santos que agora está brigando para não cair é a mesma gestão jogou a final de Libertadores perdeu com gol sem de 5 o futebol permite gol de lateral gol de lateral para o futebol lateral a questão é eu quero minimizar as chances de erro e maximizar as chances de acerto e aí é o protagonismo que a gente tinha falado falou aqui agora é só é esse o caminho que a gente quer se perder dessa maneira se perder defendendo o São Paulo como uma ideia de clube como um clube institucionalmente forte respeitando sua história profissional acontece ninguém vai falar perdeu ninguém acha que vai ganhar 200 jogos hoje a gente está gravando o vídeo hoje o bairro de Munique terminado com o time da terceira divisão acontece se quer falar de resultado pode falar de outro exato acontece tem mais parte do futebol faz parte agora a constância é ganhar 11 com 10 ligas seguidas o time da terceira divisão vai ganhar exatamente é isso às vezes no inglês então gente é isso o convite aqui é para conhecer mais do clube e apresentar ideias do que é uma oposição necessária porque oposição é sempre necessária oposição é um dispositivo como a gente já falou não é bem isso você precisa ter e o convite está o movimento 1930 com anotações tricolores o nosso canal normalmente traz informações pertinentes à política não apenas porque a gente faz análise de jogo a gente analisa também enfim o que acontece dentro de campo mas infelizmente para todos o que acontece fora de campo ele é muito mais forte nos fracassos do São Paulo do que os profissionais que a gente deixou passar ou que a gente apedrejou ou que a gente às vezes até ofendeu porque o cara está dentro de um sistema que está corroído em vias de aumentar essa corrosão sabe-se lá como porque eu não sou químico nenhum de vocês é químico não é? você tem um conceito que seja químico para poder dar o exemplo perfeito aqui tinha alguém mais alguma palavra não por mim é assim na eleição passada não de pergunta não tem maneira mas eu falei consideração final você falou não eu te interrompi não mas a consideração final na eleição passada a gente foi muito honesto quando a gente falou que a gente olhou a gente não era sócio então a gente não tinha nem as pessoas para virar e falar eu apoio essa pessoa o Fábio foi candidato na eleição passada eu votaria no Fábio na eleição passada mas não tinha essa condição então a gente se limitou a falar de conselho na eleição passada eu votaria e presidente é verdade conselho e presidente e a gente foi muito honesto quando a gente falou a gente não consegue apoiar essas pessoas porque assim a gente não vê um norte disso não tem nada que a gente acredite que possa sair de muito bom dali e nenhum dos dois lados e ainda assim por exemplo um lado ainda deu entrevista para a gente o lado do Natel o do lado do Casares não tem entrevista para a gente mas nenhum deles ali nos convenceu ou o fato de ter dado entrevista nos deixou mais simpático e a gente deixou isso muito claro e foi muito honesto Marcelinho deu também pelo lado hoje com até o direito a voto ao conselho que a gente tem eu não tenho problema nenhum de falar repito os três aqui são votos o voto é secreto não não do conselho acho que não tem essa lei não tem? não tem no estatuto o voto é secreto cadê um cara cadê esse estatuto você é expulso por desarmonia social o estatuto está aí posso declarar pode declarar o meu voto para o associado eu acho que são três caras que se preocupam tanto com o social quanto com o futebol tem capacidade vivem o São Paulo de uma maneira que é importante em todas as áreas eu me sinto confortável de dizer isso para esses três e para o torcedor eu acho que a gente também conseguiu é para o torcedor que não é sócio primeiro se o Flávio puder vire segundo se puder vire além disso que não pode eu acredito nele o que não pode eu acho que tem maneiras de você ajudar e uma das maneiras para finalizar assine com anotações tricolores porque é o melhor trabalho independente do São Paulo assim eu me coloco na lista e fico atrás eu coloco o canal na lista mas eu fico atrás por causa deles se eu estivesse sozinho eu estava quase alívio mesmo sozinho sem o Gabriel no canal eu tenho certeza que já estaria beirando dois trilhões de inscritos eu quero atrapalhar nós dois ali é o fim do picado e outra coisa tudo quanto é mídia social do clube eu queria muito que fosse SPFC Turco eu queria mas não ia por uma série de motivos mas está lá a São Paulo FC inclusive que um candidato ao conselho é o dono do domínio um candidato que era da oposição na última eleição e foi para a situação é e que pô cede conversa com o outro lá enfim o que puder você é um jeito de ajudar o clube rede social vai lá paga primeiro vai lá fala que é São Paulo tenta consumir o São Paulo o máximo porque isso é visto isso é visto por TV isso é visto por um cara que vai fazer o patrocínio vê uma torcida engajada como é que eu posso ajudar ou engaje-se você pode nem gostar da gente engaje-se no São Paulo não tem nenhum problema a gente vou falar um monte mas é isso é isso aliás falei falei uma bobagem ele não é dono do SPFC.com.br São Paulo FC.net São Paulo FC.com.br 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 Mas assim a gente tem tem casos a gente tem o caso do arroba SPFC do Twitter que é muito bom inclusive de um sócio do clube pessoa idônea e temos o arroba SPFC do Instagram em que a gente não pode falar as mesmas palavras elogiosas eu nunca nunca participei de uma eleição do São Paulo comecei a ter mais interesse sobre elas em 2014 acompanhando de longe depois em 2017 quando a gente teve em 2015 logo depois da renúncia do AIDAR a gente teve uma mini eleição mas não era para o Conselho em 2017 acompanhei também de longe em 2020 comecei a acompanhar um pouquinho mais de perto mas ainda com anotações era só uma ideia agora sim faço anotações no trabalho de uma cobertura que é bem mais extensa do que do que simplesmente do que sei lá não tem qualquer coisa que fosse você transcende tudo quanto entrevista não estou falando especificamente da cobertura da eleição do Conselho e mesmo assim não existe muita informação disponível que seja de interesse geral do torcedor e tudo mais porque a eleição do São Paulo é extremamente hermética então é aquela coisa de que só o sócio que tem o poder de voto para o conselheiro e quanto a presidente esquece então tentar trabalhar eu tento trabalhar de uma forma o mais imparcial possível o Fábio costuma ver então ele sabe assim apesar de eu colocar a minha opinião na sessão de opinião na hora que eu estou falando na sessão de notícias eu tento tratar da forma mais imparcial que for possível então é colocar quando as candidaturas saíram tentar dar informações de datas a respeito de como funciona e tudo mais para que o torcedor pelo menos tente entender um pouco mais do que não digo do que acontece porque nunca se vai saber tudo o que acontece até porque eu mesmo sei de coisas que eu não posso publicar nas notações cada um de nós aqui sabe de coisas que a gente simplesmente não pode falar aqui dentro porque a gente sabe que acontece mas não tem como provar então eu tento colocar as informações que são dados factíveis e tudo mais quando a gente faz um debate como esse eu acho um debate muito importante que a gente está trazendo ideias com base em perguntas que não são perguntas as perguntas mais difíceis do mundo até porque nenhum de vocês é conselheiro hoje então se fosse conselheiro talvez a gente tivesse perguntas um pouco mais exatamente para ver porque você agiu assim em determinada maneira assado fiscalizar o cara que é uma coisa que me cobra quando você cobre a eleição para o presidente você é muito mais crítico ao Casares do que ao concorrente dele sim, sério mas quem é o concorrente dele e mesmo que vamos supor que escolham a oposição escolha um candidato assim que candidato que ela pode escolher que eu possa ter uma maneira de vir e falar assim por que você fez determinada coisa você não foi presidente são essas coisas então é um debate de ideias que eu espero que sejam que exista a possibilidade de elas serem colocadas em prática porque dos nomes que me são apresentados aqui são nomes de pessoas até hoje eu conheci o Caio e o Eduardo hoje eu já conhecia o Fábio já há alguns anos mas o Fábio é uma pessoa em quem eu sempre eu sempre confiei confio nas ideias dele e tudo mais pelo debate de ideias aqui e pelo que eu já sabia da atuação do Caio no Conselho Fiscal também o Caio já é uma pessoa em que eu tendo a confiar e o Eduardo também conheci pelas ideias hoje e eu acho que a impressão me é favorável eu não tenho poder de voto eu não vou votar em nenhum de vocês simplesmente porque eu não posso votar mas os nomes os poucos nomes dos 200 quase 300 nomes que são candidatos das duas chapas os poucos nomes que eu conheço e aí eu estou falando de conhecer mesmo de nome de saber tem a gigantesca maioria mais de 95% eu não sei quem são não conheço de nome eu conheço alguns nomes e alguns nomes que eu pelo pouco contato ou pelo pouco pelo pouco que eu sei de suas atuações dentro do São Paulo ou na própria vida profissional existem pessoas boas candidatas eu estou com 3 aqui diante de mim e e eu espero que que haja mais debates como esse seja do lado da oposição seja do lado da situação porque o que falta no São Paulo hoje é debate o São Paulo não é um clube que debate ideias o São Paulo não é um clube que que está aberto ao contraditório as ideias são debatidas são debatidas na bolha do poder dentro da bolha do poder e a bolha do poder não é o conselho a bolha do poder é um pedaço pequeno do conselho qualquer debate de ideias ele é saudável ainda mais num clube que está numa situação como a do São Paulo então eu estou muito satisfeito de ter feito parte aqui dessa mesa de ter podido contribuir com com esse debate aqui e espero que isso seja o futuro do São Paulo também que o São Paulo também esteja aberto a esse tipo de debate porque faz muita mas muita falta e até um convite para essas outras para as outras pessoas que têm essas ideias para divulgar o nosso não, pera você já falou de mim eu já falei consideração final deles é, então Fábio? vamos lá obrigado de novo Terecine bandando a lei pelo espaço acho que foi espero o pessoal de casa que a gente tenha ajudado a explicar um pouquinho melhor o que é o sistema político do São Paulo e um pouquinho do que a gente pretende fazer no conselho e quem sabe daqui a três anos a gente não tem oportunidade de repetir isso aqui mas com esse tom diferente que vocês comentaram entrevistando três conselheiros para pegar um pouco de feedback do que eles fizeram e por que eles fizeram o que fizeram nos últimos três anos e por que o Gabriel não gostou exato vamos trabalhar bastante para isso de novo obrigado pelo espaço obrigado aí a todo mundo que viu e se possível eu vou estar em 15, 30 e 31 a vocês que são sócios do clube que estão aí assistindo a gente você quer deixar você quer terminar ou você quer que ele tenha ninguém que você acha que tem em Rio tanto faz porque a gente tem que ver como é que eles agem no conflito e na pressão os caras vão ser conseguidos foi por isso a gente tem muito conflito gravíssimo você queria colocar os caras de foice se batendo no escuro com todos vou eu mesmo mas reiterar o que o Fábio falou aqui mas agradecer o espaço principalmente eu não conhecia nenhum dos três eu conheci agora rapidinho faz duas semanas um evento ali mas é importante a gente ter um espaço para mostrar para a torcida e lembrar que antes de mais nada a gente é São Paulino por isso tudo começa pela nossa paixão em comum então e a gente realmente nossa preocupação é exatamente estar lá para representar o torcedor e o sócio da melhor maneira possível e assim eu agradeço e espero que nós nós três consigamos ser eleitos e faremos o maior trabalho possível para vocês obrigado Bandana obrigado Gabriel Ale é um prazer estar aqui falar com vocês a gente é movido por uma paixão cada um tem uma forma de pensar o futebol é ambíguo o futebol é subjetivo se a gente for falar de jogador cada um vai ter uma opinião só que honestidade não tem negociação é retidão objetivo planejamento são coisas que não há subjetividade nisso então a gente quer trabalhar pelo São Paulo a gente tira tempo da nossa família pela paixão que tem pelo São Paulo hoje eu podia hoje eu podia estar na minha casa com meus filhos véspera de feriado estou aqui falando do São Paulo que é uma questão que nos engrandece a gente tem orgulho de ser São Paulino a gente tem uma paixão só que a gente precisa mobilizar essa torcida esses 20 milhões de torcedores que a paixão e o ideal tem que andar juntos então o São Paulino tem que ter orgulho de tudo que a gente conquistou e não pode ficar resignado com tantas barbaridades que a gente vê hoje o São Paulo tem uma caixa preta eu posso falar porque em dois anos e meio no Conselho Fiscal eu pouco consegui ver e a gente precisa abrir essa caixa preta eu tenho certeza que elegendo 15, 30, 31 e mais alguns da oposição nós vamos conseguir mobilizar essa torcida e fazer as alterações do estatuto então eu peço o seu voto e agradeço a oportunidade 15, 30, 31 e salve o Tecola Paulista gente é isso a gente vai ficando por aqui de novo o convite é pra que vocês conheçam não gostei dessa ideia gostei da outra tudo bem mas se você souber como funciona o clube e consumir o clube pra gente estar feito o trabalho e debater debater é importantíssimo não se deixar levar é isso a gente vai ficando por aqui Léo da Sonora obrigado cara um abração pra todo mundo e vamos ao São Paulo eu ia falar eu vou fazer o corte eu não vou votar em nenhum dos três aí você vai ficar amigo do Cazares aí a gente dá o verdadeiro golpe esse é o verdadeiro golpe porque o Cazares vai ver e vai falar pô ele tá então eu não consigo deixar um respiro pro cara falar deixa dois segundos depois do vídeo ele começa a falar merda imediatamente não, não mas ô eu agradeci o Léo cara agradeci o Léo espere aí espere aí Tchau.